Primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita, senhoras deputadas e os senhores deputados, que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a prestação do serviço de assistência médica, hospitalar e endotológica aos usuários do IPZENG e de atendimento aos servidores públicos pelas áreas de perícia médica, saúde com a personal do Estado e fazer um balanço da prestação desse serviço. Nós estamos com a hora do dia em aberto, está tendo processo de votação no plenário. A deputada, autora do requerimento, a deputada Beatriz Serqueira, vai fazer um pronunciamento, então a gente vai atrasar 10, 15 minutinhos, a gente volta e reabre. Fique à vontade, a casa é sua. Estão suspensos os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Que se destine a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar as proposições da comissão e a debater a prestação de serviços de ciência médica, hospitalar e odontológica aos usuários do IPZENG e de atendimento aos servidores públicos pelas áreas de perícia médica e saúde ocupacional do Estado e fazer um balanço da prestação desse serviço. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Pedro William Ribeiro Diniz, diretor de Políticas em Saúde, representando Letícia Moraes Torres, presidenta do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, IPZENG. Convidamos também a Denise de Paula Romano, coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores de Educações de Educações de Minas Gerais. Convidamos também a Denise de Paula Romano, coordenadora de Políticas de Minas Gerais, presidente do Sindicato de Servidores do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, IPZENG. Convidamos também a tomar assento à mesa, João Batista Soares, secretário-geral do Sindicato dos Servidores do Tributação, fiscalização e arrecadação do Estado de Minas Gerais, representando Hugo René de Souza, presidente do Sindicato dos Servidores da Tributação, fiscalização e arrecadação do Estado de Minas Gerais. Convidamos também a tomar assento à mesa, Carlos José Bueno, diretor financeiro do Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais, representando José Alberto Coutinho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais. Convidamos também a tomar assento à mesa, Ronaldo Ribeiro Júnior, segundo vice-presidente do Sindicato dos Servidores de Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais, C. Jusmig, representando Eduardo Mendonça Couto, presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais, C. Jusmig. Convidamos também Márcio Simões Nabac, delegado de Polícia e vice-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais, representando Maria de Luz Camille, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais. Convidamos também a tomar assento à mesa, Núbia Roberta Dias, diretora da Secretaria de Organização do Sindicato Único dos Trabalhadores de Saúde de Minas Gerais. Mais um? E convidamos também José Carlos Altoani Rocha, presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Minas Gerais. Nós registramos e agradecemos a presença e, no momento oportuno, vamos fazer o rodízio, com quem estiver embaixo, com quem já está aqui na mesa, da senhora Sara Costa Félix Teixeira, presidente da Associação dos Funcionários Fiscais de Estado de Minas Gerais. Registramos também e agradecemos a presença do Geraldo Antônio Henrique da Conceição, diretor, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde do Estado de Minas Gerais, Sindicato Público do NG e representante dos servidores do Poder Executivo no Conselho de Beneficiários do EPISENC. Neste momento, concedo a palavra à senhora deputada Beatriz Serqueira para as suas considerações iniciais como autora do requerimento que deu origem a esta audiência pública. Tenho a vossa excelência a palavra. Quero registrar aqui a presença também do deputado Celinho Citroacel, que se faz presente. Tenho a vossa excelência a palavra. Obrigada, presidente. Boa tarde, gente. Peço desculpas pelo meu atraso e também pelo atraso no início dos trabalhos, mas nós estávamos em votação em plenário desde as 10 horas da manhã. Nós estávamos em um importante processo de obstrução e o trabalho no plenário acabou agora há pouco, depois das 16 horas. Então, quero pedir desculpas, mas foi um plenário importante porque estou vendo aqui várias pessoas que, desde março, fazem a luta contra a extinção da Fundação Caio Martins. E nós conseguimos, com a luta feita por vocês, por todas as pessoas do Estado, pela luta do Bloco Democracia e Luta e vários outros parlamentares, pela luta da Comissão também de Educação, Ciência e Tecnologia, que aprovou um posicionamento contra a extinção. O resultado de todo esse processo de luta foi a não-extinção da FUCAM. Então, isso é importantíssimo. Nós vamos ter uma reunião da Comissão de Administração Pública hoje, às 21 horas e 15 minutos, onde nós vamos votar o parecer da manutenção da FUCAM, que talvez será votado já amanhã, já fica disponível para a votação. Então, eu queria compartilhar com vocês, porque em tempos de termos um governo do Estado, que está sempre defendendo menos educação, ter impedido que essa situação de menos educação se efetivasse, acho que é algo a ser muito, muito, muito celebrado. Então, viva aí a todos que fazem a luta em defesa da educação. Essa pauta não é do Sindhute, essa pauta é da sociedade. Educação é importante para toda a sociedade, assim como o serviço público é importante para toda a sociedade. Então, eu quero registrar a minha celebração, mas agora eu quero registrar a minha discordância do governo do Estado, que, anunciado, não foi encaminhado até o momento o projeto de lei da Revisão Geral da Remuneração do Funcionalismo Público Estadual. Vocês estão, desde abril, ouvindo essa discussão de que ser encaminhado o projeto de lei para a Assembleia não foi encaminhado. E o governo, ao ser questionado por nós, do bloco de oposição, o governo não tem prazo, não tem data. Então, eu quero compartilhar essas informações com os sindicatos presentes nessa audiência, dizendo da importância da luta, da pressão, para que a gente não passe o ano de 2023 sem sequer vocês, enquanto servidores públicos, terem a recomposição da inflação. Não estou nem discutindo aumento, não estou discutindo revisão de carreira, no mínimo. que é aquela perda do poder aquisitivo daquele ano. Não estou nem dizendo de quantos anos várias carreiras que estão aqui não têm a recomposição da inflação, o que gera uma defasagem em relação ao custo de vida elevadíssimo. Então, acho que esse é um ponto importante. O governo encaminhou o projeto de lei do reajuste da educação, menor do que o 14,95%, mas enviou, e vou dizer mais enviou, porque vimos o governo enrolando muito e corríamos o risco de sequer esse projeto ser enviado à Assembleia. Mais um ano sem atualização, o reajuste do piso da educação. Então, luta para o próximo período também na pauta da educação. Bem, prestei contas desse processo do plenário, que aconteceu durante todo o dia de hoje. Vamos ao nosso tema desta audiência. Essa audiência foi pedida, foi marcada após a nossa última discussão, em que os sindicatos do funcionalismo vieram sobre a lei complementar 173 do tempo para ser considerado para os benefícios que o governo Bolsonaro retirou dos servidores públicos. E nós, através de uma votação na reforma administrativa, numa emenda aprovada aqui na Comissão de Administração Pública, para ser do deputado João Magalhães, nós garantimos que o tempo de serviço da pandemia pudesse voltar a ser computado para fins de benefícios de tempo de serviço. Então, nós nos encontramos há uma semana em audiência em que nós discutimos exatamente isso. O governo disse que já estava automático. Não é só cada secretaria fazer seu levantamento. Uma semana depois, o que nós estamos vendo é que os comandos internos da CEPLAG para as secretarias fazerem os levantamentos e os encaminhamentos desse tempo não nos parece que têm sido feitos. Então, eu quero já para o governo, que sempre acompanha as nossas audiências, trazer esse problema. Cadê o encaminhamento do imediato que foi anunciado semana passada? Então, esse é um ponto importante. E aí nós acertamos a realização desta audiência porque vários sindicatos trouxeram as dificuldades em relação à estrutura do Ipseng. Então, contextualizando como chegamos aqui. Agradecer ao deputado Celinho, conosco aqui nessa luta, deputado que dizia da dificuldade de retornos por parte do Ipseng e a nossa expectativa. Então, que nessa audiência a gente tem encaminhamentos. A audiência não é um evento, para a gente tirar uma boa foto. A audiência é parte de um processo legislativo com encaminhamentos. Então, quero agradecer a presença de todos os sindicatos que estão conosco e quero destacar a presença do Pedro, que está aqui, é diretor de Políticas em Saúde, aqui representando o Ipseng. Esperamos dar os encaminhamentos necessários aqui nessa audiência. Eu recebi muitas demandas, muitas, não foram poucas. Foram dezenas de e-mails, fora nas nossas redes sociais, o que demonstra, Pedro, que o Ipseng precisa rever a sua gestão, porque há muitos problemas. Em 2020, o governo Zema tentou acabar com o Ipseng na reforma da Previdência. Muita luta dos sindicatos no meio de uma pandemia. Foi uma luta no meio de uma pandemia. Então, não foi mais uma luta, foi uma luta enfrentando a morte da Covid-19, naquele momento em que não tínhamos vacina, mas tínhamos um governo federal minimizando a pandemia que enfrentávamos em todo o mundo, contribuindo para um genocídio de quase 700 mil mortes por Covid-19 no Brasil, em função do seu comportamento. Foi naquele momento que os sindicatos organizaram, e as categorias estiveram aqui fazendo a luta em defesa do Ipseng. Eu me lembro, presidente, que quantos deputados, no decorrer dessa discussão, foram quatro meses de discussão da reforma da Previdência, quantos colegas deputados anunciavam no final de um dia de trabalho, no final de um seminário, que estavam contaminados por Covid-19. E aí vinha todo o processo de isolamento e as consequências da contaminação de um período sem vacina. Sem vacina. É desse momento, então, a nossa última lembrança em relação ao Ipseng. Nós que conquistamos a autonomia administrativa do Ipseng, aprovado em lei estadual aqui em 2019, foi uma emenda de minha autoria, mas, em 2020, a tentativa de acabar com o Ipseng pela reforma da Previdência, que nós conseguimos impedir, com muita luta, dos sindicatos, e nós tiramos o Ipseng da reforma. Bom, mas de lá para cá, então, os relatos que eu tenho das pessoas que trouxeram as demandas são muito, muito graves. Então, tem uma síntese que a Ana Paula me mandou. Hoje é impossível conseguir marcar exames e consultas pelo Ipseng na rede credenciada por motivo de não ter cota. As questões gerais que nós recebemos, a falta de médicos especializados, consultas e exames em número insuficiente para atender os beneficiários, cota de laboratórios insuficiente, faltam dentistas, demora para a realização de exames médicos e não autorização de cirurgias. Eu mesma, em várias situações, já tive que enviar documentos, solicitação ao Ipseng ou fazer uma mediação para autorização do que é básico, do que não deveria nem ter mediação. Morosidade na marcação de consultas, municípios que não possuem clínicas e médicos credenciados com o Ipseng para oferta de atendimento aos usuários, foram as questões gerais que nós identificamos. Eu ontem estava em Vistosa, os profissionais da educação me diziam, Beatriz, a maioria, nós somos mulheres, a maioria da educação, a gente não tem atendimento de ginecologista na cidade. Como é possível não ter ginecologista? É a maioria na educação, porque eu estava em uma reunião com a turma da educação. Nós temos a situação em Ipatinga, que eu tenho acompanhado e tenho o trabalho da vereadora Cida Lima, diversas dificuldades para o agendamento de consultas e procedimentos no hospital Márcio Cunha. É de Ipatinga que vêm servidores dormindo na porta do hospital para conseguirem agendamento de consultas, exames médicos, filas demoradas, salas lotadas. Eu gostaria, inclusive, que essas imagens, presidente, de pessoas dormindo na porta do hospital foram noticiadas pela imprensa. E se dessa notícia, que tem pouco mais do que dez dias, mas desse período, que providências à direção do Ipseng, adotou quando viu que servidores estão dormindo na porta para conseguir um atendimento. As pessoas que estão nos acompanhando, eu quero lembrar que não é um benefício assim, vago, aleatório, não, gente. Os servidores pagam, eles contribuem todo mês com o Ipseng. E, além da contribuição mensal, tem a coparticipação. Então, daqueles que eles utilizam, eles também pagam. Então, é importante lembrar que nós estamos falando de um direito pelo qual o servidor banca, servidor banca do seu salário, esse direito absolutamente todo mês. Então, é algo que precisa ter uma mudança de gestão, porque, da forma como está, nós estamos com muitas dificuldades. Eu tenho um levantamento aqui de todas as regiões do Estado, mas eu não vou falar cada região, até porque os sindicatos estão aqui e vão trazer as suas demandas. E nós também, com todo o material feito, vamos encaminhar um dossiê da situação do Ipseng para o governador Romeu Zema, que é o chefe maior, então é o governador, e também a presidência do Ipseng, além dos resultados dessa audiência. Nós precisamos alterar a situação que hoje está de muita precariedade. E não preciso lembrar, mas eu vou lembrar. Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando daquele atendimento que, não sendo feito, causa prejuízos irreparáveis. Nós estamos falando de um atendimento à mulher que, se não feito, traz, como foi o meu exemplo, prejuízos irreparáveis. Então, é necessária uma mudança na dinâmica do Instituto. São as minhas considerações iniciais, presidente. Vamos ouvir o balanço, porque essa audiência também fará um balanço da atuação do Ipseng na visão de cada setor do Estado hoje. E aí eu já vou deixar algumas perguntas. Quais são as ações do Estado frente à redução do número de cotas para a rede credenciada, não existindo cota para atendimento e sendo imprescindível a realização do exame, por exemplo, ou da consulta médica ou dontológica? O Ipseng está realizando o restarcimento da despesa médica, caso o servidor venha arcar com o seu custo? Esse é um ponto. As regionais... Essa audiência também abordaria as questões relacionadas à perícia médica ocupacional, que têm impacto na vida do Ipseng também, porque nós estamos falando da vida de saúde do servidor. Mas eu queria perguntar também quais as medidas que estão ou serão tomadas para ampliação do atendimento do Ipseng da rede própria e credenciamento de novos profissionais. Então, já estou fazendo todas as perguntas. E as questões relacionadas à perícia médica, eu vou deixar para um momento posterior. Vou focar na questão do Ipseng nesse momento para nós tentarmos avançar. São essas as considerações, presidente. Agradecer a vossa excelência pelo rápido agendamento dessa audiência e a todos os membros da comissão pela também rápida aprovação do requerimento que possibilitou a realização desta audiência. Obrigada. Neste momento, o presidente passará a palavra aos convidados que exporão de até cinco minutos prorrogáveis a critério da presidência. Conforme acordado aqui com o Pedro Diniz, do Ipseng, nós vamos... Sim. Nós vamos ouvir primeiras entidades e, ao final, ele fará as anotações e as devidas respostas. Deputado Celinho, tem a vossa excelência a palavra. Quero aqui, neste momento, cumprimentar a todos e a todas presentes, cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira, cumprimentar o deputado João Mangalhães, presidente dessa comissão, dizer e parabenizá-la, deputada, pela propositura dessa audiência. Na mesma linha da deputada estadual, eu venho aqui também somar as vozes dos trabalhadores e trabalhadoras, servidoras do Estado, que hoje estão no Vale do Aço, região metropolitana do Vale do Aço. Hoje nós temos aproximadamente, deputado João Mangalhães, no Vale do Aço e colar metropolitano, 15 mil servidores, hoje assistido pelo Ipseng. Desses 15 mil servidores, tem muitos trabalhadores, servidores que estão na ativa, ele da educação, da segurança, e vários outros, e além dos aposentados, daqueles que estão aposentados. E a história do Ipseng no Vale do Aço é uma história de muita dificuldade. Ainda no governo Pimentel, nosso mandato travou uma batalha muito grande para que o Ipseng pudesse credenciar um hospital para servir os servidores daquela região, do colar metropolitano e do Vale do Aço. Os trabalhadores, os servidores, quando precisavam de uma cirurgia, de um atendimento médico, eles precisavam socorrer a Valadares, governador Valadares, ou a Belo Horizonte. Não tinha ali no Vale do Aço uma unidade hospitalar credenciada pelo Ipseng. Depois de muita luta, de ouvir as reivindicações do professorado, reivindicações dos servidores do Estado, nós conseguimos para que o então governador, na época, Fernando Pimentel, fizesse esse credenciamento junto com o Ipseng e colocando uma unidade hospitalar para atender a todos aqueles servidores. O Hospital Massucunha foi credenciado, um hospital que atende uma macro-região, um hospital de referência e que defoi grande alegria para todos. Todos os servidores ficaram muito felizes a partir daquele momento que veio o credenciamento do Ipseng, Pedro, para aqueles trabalhadores daquela região. Mas, de lá para cá, a gente tem recebido muitas reclamações do nosso mandato em relação ao atendimento do Ipseng. Muitas das reclamações são quase as mesmas que a deputada Beatriz Serqueira colocou aí. O que vem acontecendo com o Ipseng, Pedro, lá no Vale do Aço? Hoje, o credenciamento, o único hospital credenciado é o Hospital Massucunha. E o Hospital Massucunha, ele atende vários outros convênios. E a data de agendamento para os servidores buscar uma consulta, que seja uma consulta com especialidade, alguns exames também de mais complexidade, é dia 15 de cada mês. Os servidores dormem na fila, ficam na porta do hospital, dormindo, passando a noite inteira, esperando o horário para a abertura do hospital para agendamento. Quando chega o horário dele para ser atendido, no dia 15, não tem médico para atender os servidores. Por quê? Porque os outros convênios do Ipseng já consumiram todas as fichas disponibilizadas. E quem está pagando essa conta? Os servidores. Ficando 30, 60, 90, 120 dias esperando uma consulta médica, seja com endocrinologista, seja com pneumologista, várias outras especialidades. E a gente vê aquele sofrimento e a gente recebendo a todo momento manifestação dos servidores. Nós estamos vivendo um constrangimento enorme, nós estamos vivendo um processo de humilhação, porque, como foi dito aqui, os servidores pagam para ter o Ipseng. Os servidores contribuem com a contrapartida nos atendimentos servidos pelo Ipseng. E o que está faltando? Há um apelo, Pedro, para que o Ipseng possa fazer, de uma forma mais rápida, mais urgente possível, credenciamento de novas clínicas na região para atender os servidores e servidoras. Nós precisamos que o Ipseng credencie mais hospitais na região. Tem no Vale do Aço o Hospital Unimed, um hospital que está lá, um outro hospital da região, também precisa ser credenciado. Precisa ser credenciado outras clínicas para que a oferta aos servidores do Estado, num tratamento de saúde, numa busca de um tratamento de saúde, seja melhor. E isso é preciso ser feito. É preciso melhorar e ampliar o número de cotas. Hoje é um número muito limitado de atendimento a cada conveniado. E um público muito grande para ser assistido. 15 mil servidores, tirando aí os seus dependentes. Isso é um universo de pessoas muito grande e um credenciamento muito limitado. Mas a gente precisa relatar também, Pedro, e que eu acho que o Ipseng precisa rever a posição, é porque muitas das clínicas também não querem credenciar ao Ipseng por que razão? Entendem os donos da clínica que a tabela que o Ipseng usa é uma tabela baixa. E por ser uma tabela baixa, não consegue atrair novos prestadores de serviço para atender aquele público que está ali necessitando de tratamento de saúde. Uma professora, um professor, seja ela um ATB, qualquer um, um policial civil que toda a vida dá sua vida para o serviço público, na hora que ele mais precisa fazer um exame de média, de alta complexidade, a gente não tem um atendimento e é negado esse atendimento. E ali passa aquele constrangimento, aquela humilhação. Vou no dia 15 desse mês, não consegui. Vou para o próximo dia 15, não consigo. sem ainda falar de qualquer tipo de agendamento online. Qualquer tipo de agendamento online não funciona, Pedro. Não é possível continuar dessa forma. E os servidores não podem passar por todo esse momento de constrangimento. Por isso, eu estou aqui hoje nessa comissão para somar com todos os presidentes, diretor de sindicato, que certamente, pelo meu conhecimento, essa realidade é a mesma realidade na Zona da Mata, é a mesma realidade no Norte, é a mesma realidade em todo o Estado e que nós precisamos ter uma resposta imediata do IPCENG. Por isso, nós vamos apresentar mais uma vez requerimento, pedido para aumentar credenciamento de clínica, aumentar o número de prestadores de serviço, unidades hospitalares, para que os servidores do Estado possam ser atendidos. E esse apelo que eu faço, finalizando, Pedro, é um apelo direto para esses servidores que estão ali naquela região metropolitana do Valdoaço, do Colar Metropolitano, mas que certamente faço em nome de todos os servidores do Estado que são assistidos pelo IPCENG. É preciso mudar esse quadro, não pode deixar os servidores passar por tantas dificuldades e espero ter uma resposta da direção do IPCENG. É isso aí, presidente, que eu gostaria de ter as minhas considerações e, ao final, deixarei requerimento apresentado para que possa ser aprovado e ser levado ao conhecimento da presidência do IPCENG e do governador do Estado. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Concedo a palavra à Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Tenho a vossa excelência a palavra. Muito obrigada, presidente. Cumprimentar todas as autoridades presentes na mesa, cumprimentar a nossa categoria, as nossas representações de todo o Estado que estão aqui hoje acompanhando esse debate, cumprimentar os companheiros dirigentes dos nossos sindicatos aqui que representam o funcionalismo. e a nossa categoria tem sofrido muito com esses processos relativos ao desatendimento, não sei nem se essa palavra existe, ao desatendimento, porque é isso que está acontecendo. Então, nós fizemos um compilado, um relatório de todas as regiões do Estado com os problemas que são apontados. E os problemas se repetem. Os problemas se repetem, acredito, que já são de conhecimento da direção do Instituto, porque nós temos representação no Conselho de Beneficiários e todo esse debate é feito, reiteradas vezes, por muitas vezes, em todas as reuniões, e nós nunca conseguimos chegar a um processo de solução para que as pessoas tenham direito ao atendimento médico. Não é só em Ipatinga que tem servidores dormindo na fila aguardando atendimento. Em outras regiões do Estado isso também está acontecendo. Então, nós temos em Muriáé, a maioria dos médicos estão se descredenciando do Ipseng. Demora na marcação de consultas por mais de dois meses, a ausência de psicólogo, neurologista e psiquiatra. Em Pirapora, nenhum dentista credenciado e alguns interessados não conseguem o credenciamento. Não tem especialidades como ortopedia, cardiologia, fisioterapia, ginecologia, obstetrícia, neurologia, gastroenterologia, otorrinolaringologia, alergologia. As cotas de laboratório se esgotam na manhã do primeiro dia do mês. Usuários somente conseguem atendimento com clínica geral em dois hospitais para toda a região. Em Manhuaçu, poucas cotas com consultas médicas no início do mês. Poucos médicos credenciados devido à exigência de inúmeros documentos para credenciamento. Exames que não são realizados na região, impondo a necessidade de deslocamento com os custos por conta do beneficiário. Poucos dentistas, médicos se descredenciando e alegando que o PSENG paga valor baixo por consulta. Exames de laboratório com poucas cotas e marcação somente no início do mês faz com que as vagas logo se encerrem. Estou repetindo as informações porque elas são as mesmas em todo o Estado. Barbacena. Número de cotas insuficientes para diversas especialidades médicas e também para a realização de exames em laboratórios conveniados. Desistência de muitos médicos em continuar atendendo pelo plano. Pela lista do próprio PSENG, as especialidades que atualmente não têm Barbacena são urologista, geriatria, pneumologia, nefrologia, proctologia, anestesista, cirurgião geral. A otorrinolaringologia também está suspensa no momento. Irregularidades de médicos que são credenciados no IPSENG, mas que informam os pacientes que não atendem mais pelo plano. Ao mesmo tempo, não se descredenciam, o que trava o credenciamento de novos profissionais. Falta de medicamentos no hospital conveniado. Exemplo. vários trabalhadores que fazem uso do venoso do medicamento noripurum têm que comprar o mesmo e levar para o hospital para ser aplicado. Laboratórios e clínicas conveniados. Alguns funcionam no sábado, mas não fazem exames pelo IPSENG na referida data. Realizando esses exames somente durante os dias de semana, o que muitas vezes prejudica os trabalhadores da educação que precisam estar às sete horas da manhã nas unidades escolares. IPSENG só tem cobertura em relação aos exames mais simples, pois os mais complexos ficam fora da cobertura. O NAI. Desburocratizar o processo para a firmação de convênios. Credenciar dentistas, médicos e laboratórios nas cidades do interior onde existem esses profissionais e não apenas nas cidades, nos polos regionais. Ampliar os laboratórios credenciados, bem como vaga para procedimentos. Oferecer atendimento obstétrico e exames gestacionais, odontológicos e laboratoriais. Realizar exames de imagem, quer dizer que não tem exame de imagem, raio-x, ultrassonografia, tomografia, ecografia, endoscopia, colonoscopia, fisioterapia, oftalmologia, entre outros. Além de médicos especializados, credenciados nas diferentes áreas. Pediatria em Unaí, só nos atendimentos de emergência. Não tem médicos, não tem na área de terapêuticos, urológicos e psicológicos. A questão do problema das cotas do primeiro dia útil também se repete. A questão do repasse destinado aos exames, da falta de exames também se repete. No Vale do Rio Doce, o Centro Regional do Ipseng, em Governador Valadares, atende mais de 50 municípios na região leste. Cerca de 60 mil pessoas são beneficiárias da assistência prestada pela instituição. Os beneficiários demandam ampliação de atendimento pelo Hospital Bolsa Maritano, em Governador Valadares, Hospital São José e São Camilo, em Aimorés, Hospital São Vicente de Paula, em Mantena e Hospital Nossa Senhora do Carmo, em Resplendor. A carência de especialistas para as especialidades médicas. E uma longa lista, todas que eu já disse e acrescento mais umas. Oncologia, ortopedia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, reumatologia, urologia, gastroenterologia, fisioterapia. e em casos cirúrgicos onde se necessite da atuação de um anestesiologista, este não é pago pelo IPSENG e, portanto, o usuário tem que pagar separadamente por este serviço. O médico solicita um exame de rotina e este não pode ser realizado porque as cotas dos laboratórios são mínimas e duram somente até o primeiro dia útil, ao final do primeiro dia útil, retornando ao normal no mês seguinte, sendo que os exames mais específicos demoram, em alguns casos, meses para serem realizados. Dificuldade em marcação de consultas com médicos especialistas. Processo recente de descredenciamento em diversas especialidades e modalidades na prestação de serviços de saúde, em especial a odontologia. Para a especialidade de pediatria, não há pronto atendimento na região do Vale do Rio Doce, pois não há profissionais pediatras credenciados na região do Rio Doce. É urgente a ampliação de maternidades credenciadas ao EPSENG em Governador Valadares e região. No Hospital Bom Samaritano e Hospital Nossa Senhora das Graças em Governador Valadares, não há plantão de cirurgião geral, de cirurgião ortopedista, de cirurgião pediátrico e obstetrícia. Clínica geral, ginecologia, cardiologia e ortopedia têm sido reduzidas na região, bem como especialistas da rede própria que atendem no centro regional do EPSENG. O Hospital Nossa Senhora das Graças credenciado ao EPSENG sem médicos plantonistas. Tem outras questões aqui que são relativas à questão da perícia médica. nós não vamos tratar disso aqui hoje. Então, eu vou encerrar aqui a participação dizendo que todas essas questões já foram encaminhadas, já foram discutidas através da nossa representação no Conselho de Beneficiários. E, muito sinceramente, Pedro, as respostas dadas tanto por ofício para nós ou acredito que até dentro do Conselho de Beneficiários são respostas que são protocolares, explicando as regras do sistema. Mas essas respostas não trazem solução à questão que está acontecendo na ponta, que está penalizando e arriscando, e posso dizer isso, arriscando a vida das pessoas. Eu não sei se nós teremos oportunidade de ouvir as pessoas que estão aqui, mas nós temos pessoas que estão aqui que precisam fazer cirurgia oftalmológica com problema de glaucoma e que não conseguem fazer cirurgia porque na cidade não tem cardiologista para fazer o exame de risco cirúrgico. Situações de pessoas que precisam de uma ressonância de quadril que há três meses estão tentando marcar a ressonância de quadril no Triângulo, em Uberaba, e não conseguem. Então, quanto mais se protela, mais a situação do servidor da saúde, do servidor, vai se agravando e mais pressão e mais atendimento especializado ela terá que ter quando não houver outra saída além da protelação do problema de saúde que está sendo discutido. E aí eu queria me deter só mais em uma questão. Nossa categoria, a deputada já disse isso, nossa categoria é composta majoritariamente por mulheres, nós somos mais de 80% da categoria espalhadas em todo o Estado, que contribuem para o Instituto, como as mulheres professoras, trabalhadoras, ASBs, ATBs, todas da nossa categoria, não terem acesso a um exame preventivo, porque, se não tem acesso ao ginecologista, nós podemos concluir que ela não tem acesso à prevenção, por exemplo, do câncer de colo de útero dentro da rede que ela paga, que ela contribui, o IPSENG é de todo mundo, que ela contribui. Então, isso é muito grave. E aí eu também queria colocar mais uma questão. nos municípios, e até aqui em Belo Horizonte também acontece. O médico não tem mais cota, a pessoa precisa do atendimento, ela paga por fora. Eu atendo, mas vou te cobrar uma taxa. Isso é recorrente. Todo mundo da categoria sabe que isso acontece. procedimentos que deveriam ser cobertos pelo IPSENG estão sendo cobrados dos servidores aqui no HGIP. Tem uma situação que já chegou ao conhecimento através dos canais de denúncia. Uma professora foi colocar um dispositivo intrauterino no hospital e, ao final, primeiro disseram para ela que tinha que ter um pagamento de R$ 250,00 direto para o médico, através de PIX ou em dinheiro. Houve uma confusão de atrasos e a pessoa que ia receber não estava. Ela procurou a recepção e perguntou. Todo mundo olhou. Não tem que fazer esse pagamento aqui. Depois, ela recebeu uma mensagem da secretária do médico dizendo que tinha que fazer o pagamento e ela falou que não faria porque não era devido, que ela estava consultando o Instituto para saber qual é o procedimento. Então, você vai perder seu retorno. É isso que está acontecendo. Então, nós precisamos de soluções para as questões, solução para as questões que estão apresentadas, porque é a vida das pessoas, é a saúde das pessoas que estão em risco. É isso. Obrigada. Obrigada, Denise. Nós vamos ouvir agora o João Batista, que é secretário-geral do Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais, que aqui está representando o presidente da entidade, que é o Hugo René de Souza. Antes disso, só me permita, algumas pessoas... Geraldo, estou te vendo aí, vem para cá, compõe a mesa conosco. O Geraldo, que é diretor-coordenador do Sindicato Público e representante dos servidores do Poder Executivo no Conselho de Beneficiários e PSENG. Então, por favor, compõe a mesa aqui conosco. e agora, João Batista, com a palavra. Boa tarde para todos e todas. Boa tarde, Beatriz, deputado Celinho e demais colegas servidores públicos. A Sara, também, presidente da FENG. Prazer tê-la aqui. Bom, eu queria até que colocasse para mim aí o slide sobre... A gente preparou aqui mais números frios para mostrar para vocês a situação do Estado em relação à contribuição patronal e dos servidores. servidores. Tá bom. Tá bom. É melhor, então. Geraldo, você quer falar que é hora? Tem que levar ele? Um dos livros. O que é que é mais fácil para o seu acompanhamento? Aqui, não é? É muito fácil. Você consegue funcionar? Sim. Peraí. Agora foi. Agora foi. Acho que sim. Só vamos ajustar. Ali está bom. Não quer saber. Boa tarde, gente. Então, vou apresentar o número para vocês aqui. É o que está sendo colocado. Os números da contribuição de saúde do Ipseng em relação à receita corrente do Estado, receita de corrente líquida. Receita de corrente líquida é o saldo de caixa disponível para o Estado para fazer face às suas despesas gerais, inclusive da saúde, educação e outras rubricas. Então, eu peguei só da época do Zema, 19 e 22. Ali, nos últimos anos, podemos observar o aumento da receita corrente líquida, conforme dados ali. Teve um aumento significativo, subiu de 64 para 91 bilhões. Já a contribuição do servidor, do servidor do maior geral, se manteve estável, constante, praticamente, assim, sem variação significativa. em relação à contribuição patronal, a gente vê uma situação exatamente inversa, totalmente desproporcional e inversa ao aumento da receita corrente líquida. Você vê ali, 2019, 939, 38, depois 861, 752, 605. Enfim, a receita corrente líquida teve um aumento de praticamente 50%, enquanto a contribuição patronal caiu em torno ali de 20%. É um absurdo. A questão aqui, observando lado a lado a receita corrente líquida com a contribuição patronal, fica ainda mais evidente. Olha só, ali no caso, já deu problema ali. Ali, está vendo? A comparação lá, receita corrente com contribuição. Então, a receita corrente aumentando e a contribuição caindo. Então, só queria dizer, ou seja, o problema do Ipseng é a queda acentuada do repasse da contribuição patronal, que é a responsabilidade do governo. Enfim, aqui não parou ali. Então, o que a gente assiste, na verdade, é um descaso do governo em relação à questão da saúde, assim como tem da questão da educação e outras rubricas de caráter social. E, lamentavelmente, além dessa questão do aumento da receita corrente líquida, a gente tem que colocar aqui o seguinte, o Estado, na era desse governo e da gestão Zema, teve um ingresso adicional de receita de R$ 62 bilhões. Quando eu falo de R$ 62 bilhões, por quê? Porque ele deixou de pagar R$ 33 bilhões de dívida pública, deixou de pagar. Ele teve uma alocação de recursos da Vale em função do crime da Vale cometido lá em Brumadinho de R$ 37,5 bilhões. Dentro desse valor aí, mais de R$ 20 bilhões já foram investidos no Estado, mas com uma obscuridade muito grande, porque, na verdade, o Zema fez um acordo com a Vale e quem está aplicando esse dinheiro, na verdade, é a própria Vale, só Deus sabe, sem nenhuma fiscalização correta. Então, o que a gente se vê, na verdade, é um governo sem nenhum compromisso com a sociedade, com os servidores, com a saúde, com a educação, mas tem um grande comprometimento com as locadoras. A gente vê aqui em Minas Gerais as locadoras gozando mais de R$ 5 bilhões de benefícios fiscais nesse triênio meio de 2023, 2024, 2025. É só isso que eu queria dizer. Um grande abraço para vocês. Bom, Batista, obrigada. Nós vamos passar agora para a Antonieta, Antonieta, que é a presidenta do Sindicato dos Servidores do Instituto de Previdência do SISIP-SENG. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada Beatriz. incansável defensora do SISIP-SENG. A gente está aqui nessa luta há anos, mesmo antes do seu ingresso como deputada, já estava aqui nessa defesa à frente do Sindicato, sempre contribuindo na defesa dessa instituição. e pensar que o SISIP-SENG já foi referência no atendimento na América Latina. Nós sempre, nós servidores do SISIP-SENG, sempre tivemos muito orgulho dessa instituição, mas fizeram um pacto para destruir, para precarizar, para justificar o seu fim. Está asfixiando, o SISIP-SENG morrendo por inanição. E isso passa governo, passa presidente, passa governo, passa presidente, e a situação só vai piorando. Então, nós temos conhecimento de tudo isso que vocês estão colocando. e nós cobramos nos conselhos, nas reuniões, com o secretário, com o presidente, com o Pedro, o diretor. Nós sempre temos colocado essas questões porque nós não conseguimos prestar tudo o que nós podemos porque nos é tirado as ferramentas. O hospital tem uma ala parada, fechada, sucateada, há quase 15 anos, está lá fechado, aquela B, nada foi feito. Aí um presidente sai e fala que tem dinheiro para reforma, o outro entra e fala que o dinheiro acabou. Então, assim, e onde? Porque o dinheiro no IPSEG evapora com uma facilidade medonha. Mas o que eu vou colocar aqui, eu vou ver com muito respeito e também fazer coro aos encaminhamentos todos das demandas dos outros sindicatos, das outras categorias, porque são a razão da nossa existência. Mas uma coisa que eu vou focar aqui, deputada e demais companheiros e colegas, a melhoria fundamental do IPSEG passa, primeiro, pela valorização dos seus servidores. Nós prestamos serviço a vocês, nós prestamos serviço aos servidores públicos. E o servidor do IPSEG está andando sem reajuste, tem a pior carreira do Estado, que foi uma carreira feita sem discussão com a categoria, nós fomos massacrados, passados para lá, nós estamos encaminhando todos os dias, há meses, há anos, uma revisão dessa carreira, a revogação de uma portaria que mexeu com a vida dos servidores, quer dizer, aumentou a carga horária, faz mais plantões e nada, nada, não pode, não pode, a lei é isso, só que no concurso lá, traz, podia, esses anos todos, pode, aí vem o governo, não pode, vocês vão trabalhar dez vezes mais. Eu lembro, deputada, que na semana passada, em outra audiência aqui, a Badia estava aqui à mesa, e solicitou que a categoria do IPSEG fosse inclusa para estar discutindo as questões dos plantões extras. Os nossos trabalhadores estão desmaiando em cima do usuário, sabe por quê? Não tem funcionário, não tem concurso, aí, contrata, contrato precário, credencia para trabalhar lá dentro do hospital, desvalorizando muito a nossa mão de obra, e aí, com salário minguado, a pessoa trabalha suas 12 horas, faz extensão de jornada, que é uma hora extra, para atender a demanda do serviço e também complementar o salário, que já é pouco, e ainda tem o plantão extra, que é de graça para o Estado. Nada me convence que esse plantão é legal. Inventaram isso aí para sugar mais o sangue dos nossos trabalhadores. Então, precisamos que seja encaminhado para o governo essa questão dessa portaria. E a outra questão que a senhora acompanhou a sua base, o seu partido junto lá na Câmara Federal, a questão do piso da enfermagem. Nós fomos para Brasília, mas é muitas vezes para poder estar fazendo as exceções, cobrando e para que fosse efetivado, porque é uma questão de justiça. Nós só tivemos visão, saímos do anonimato quando as pessoas começaram a morrer e vira a importância da categoria. E estavam morrendo, era servidor público ali dentro do Ipseng e seus familiares. E nós perdemos muitos colegas ali dentro, perdemos muitos colegas sem nenhuma consideração. Então, até hoje, nós não tivemos resposta. Cadê? Quanto vai ser implementado? Como vai ser? se já tem alguma movimentação? Nós sabemos do embrólio todo. O Jumar abriu de uma forma, mas não é tudo. Mas eu quero saber, Pedro, e que você leve isso para o Ipseng, qual é a dinâmica para poder estar passando isso o mais rápido possível para a categoria. As pessoas não sabem o que vai acontecer. Nós sabemos que a maioria dos servidores do Ipseng tem idade para aposentar. se sai hoje todo mundo, Ipseng fecha, porque os credenciados ou os contratos não têm o mesmo compromisso. São trabalhadores e têm todo o meu respeito. Mas, como é contrato, o nome já fala precário, eles entram recém-formados, nós somos a escola, os professores, a categoria ensina, e eles ficam e vão para o mercado lá fora. E aí começa o ciclo todo de novo. Então, muitas vezes, nós somos demandados finais de semana porque está faltando plantão no SMU, que é o serviço de urgência no bloco. E isso, por quê? Porque não tem concurso público. Agora sai o edital com o número minguado de vagas. E nós temos cobrado isso. Isso tudo passa pelo bom atendimento de vocês. Quem gosta de ser atendido por um funcionário que saiu de casa não sabe se o filho vai alimentar, porque não tinha um pão para dividir para quatro, porque nós estamos nessa penúria. Então, você vai atender a pessoa, mas sua cabeça está lá na sua casa. O seu salário está minguado, o aluguel está atrasado, a conta de luz subiu hoje de novo e o salário zero. Hoje, a deputada falou, foi encaminhado muito justo, mesmo que aquém do devido. Mas cadê o nosso, o geral? Cadê os outros servidores? Cadê o nosso aumento? Então, nós estamos aqui gritando há dias, há anos, todo dia. E é bom que vocês estejam aqui, que muitas vezes as demandas aqui não dá para tirar a categoria de lá todo dia, toda hora, não. Foi um esforço herculíneo para encher um ônibus hoje, para não deixar nossos associados desassistidos. Mas tem aqui, tem bloco cirúrgico, tem CTI, as pessoas estão aqui na angústia de ver as suas demandas atendidas. É isso. e eu queria também deixar para reflexão uma coisa, Pedro. A quem interessa o IPCENG fraco, o IPCENG fragilizado? Por que que destruir o IPCENG? Porque é destruir. Não, nós não viemos destruir, não viemos, vieram sim, porque se não tivesse, estava fortalecendo. E eu queria, falar aqui para o deputado Celinho, concordo com ele, tem sim que credenciar, mas tem que valorizar o próprio, tem que fazer as reformas, tem que reabrir as agências, fazer concurso para o interior, aumentar o atendimento próprio, nós já tivemos atendimento de excelência em todas as unidades, éramos mais de 80, hoje está em Minguado, umas 50 e poucos, e tem lugar que tem um servidor da prefeitura, um do MGS, e tem um lugar que nem tem, está lá fechado, você sabe disso, por falta de servidor, então, isso é matar por inanição, isso é acabar com a instituição, sim. Então, a valorização do servidor público passa também pela valorização do servidor do IPSENG, e dizer que, mesmo cansado, mesmo essa luta de anos e anos, essa é a milésima audiência pública em defesa do IPSENG, da instituição, sai governo, entra governo, a vontade é pegar o IPSENG, porque o IPSENG é um ótimo palanque político, dá voto, que é uma beleza, aí todo mundo promete, um monte de coisa, que vai fazer, vai dar autonomia, autonomia no papel não nos interessa, queremos nossa autonomia de verdade, o IPSENG tem condição de voltar a ser referência, de atender bem o servidor público, e nós não vamos desistir do IPSENG, vamos continuar resistentes. Muito obrigada. Badia, eu estou lembrando da Badia, mas é a Tieta, é porque a discussão dos plantões extras não foi feita aqui na APU, já tinha sido agendada em outra comissão, então eu não ia fazer um retrabalho, mas permanece o nosso compromisso de buscar uma discussão específica, só te dando uma satisfação, porque a questão do plantão não foi tratada via administração pública, mas permanece o compromisso para a gente tentar fazer esse encaminhamento, sim. Vou passar agora por Carlos José Bueno, diretor financeiro do Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Transporte e Obras Públicas, que está aqui representando o presidente da entidade, que é o José Alberto. Carlos José Bueno, com você a palavra. Depois nós vamos ouvir o Sergius Miquel. Boa tarde a todos. Em nome da deputada Beatriz Serqueira, eu cumprimento todas as mulheres aqui presentes, e em nome do Celindo, se trouxe, eu cumprimento todos os homens aqui presentes. É um prazer estar aqui novamente nessa luta em conservação em conservação do Ipseng, porque nós temos agora que conservar, porque não há mais jeito de conseguir mudar. Então, nós temos que ficar nessa batalha para ver se a gente consegue conservar o nosso Ipseng. O Ipseng é uma causa coletiva, é de todas as entidades. Então, nós não podemos permitir o que vem acontecendo com o Ipseng. A Denise falou aqui que teve pessoas aqui que não tentou, tentou fazer um exame de imagem e o Uberaba não conseguiu. Há dias atrás, nós tivemos uma reunião com o Pedro, o nosso presidente do Conselho de Beneficientes, o Geraldo, e nós falamos sobre isso. É um absurdo que o Ipseng não conheça o mapa geográfico do Ipseng. o Uberaba está atendendo o Vale do Rio Grande. Isso começa lá em Carneirinho, divisa com o Mato Grosso do Sul, aí passa por Itapajé, por São Francisco do Salles, Iturama, Frutal, e aí o Uberaba não consegue atender tudo, porque chega dia 10, acabou as cotas. Nós já estamos há anos falando isso, há anos. Nós temos duas cidades polo no Triângulo Mineiro. O Triângulo Mineiro é uma região rica, a gente sabe, mas é péssimo em atendimento de saúde. Duas cidades polo para atender o Vale do Rio Grande e o Vale do Paranaíba. O Vale do Paranaíba faz divisa com Goiás e o Vale do Rio Grande faz divisa com o Mato Grosso do Sul. imaginem vocês o tamanho disso para duas cidades atenderem. Nessa ocasião dessa reunião, eu pedi para ele para ver se tinha condição de credenciar um urologista em Tuiutaba para ver se ficava menos, porque o que está acontecendo com os nossos servidores? Eles estão indo para o Estado de São Paulo, pelo SUS, para ser atendido pelo SUS. Por quê? Porque o Uberaba e o Uberlândia não conseguem atender o Triângulo Mineiro. Aí eles vão para Barretos, eles vão para São José do Rio Preto. Isso é um absurdo. É muito caro as passagens e o nosso reajuste, como a Tieta falou, é zero. Então, nós estamos perdendo em saúde e perdendo em salário. Então, eu queria reforçar aqui, Pedro, e pedir para que vocês tivessem atenção, pelo menos, para melhorar essas cotas. Eu não estou pedindo nada mais, estou pedindo que melhore essas cotas, porque não é possível não está conseguindo chegar no 11º dia do mês, já acabou as cotas. Então, nós já invemos com a deputada Beatriz, mas quantas audiências nós já fizemos e pedimos isso? É verdade. Infelizmente, não conseguimos ser atendidos. Mas a gente não desiste, não. A gente está aqui para isso e vou sempre estar à disposição para a gente batalhar e melhorar o nosso IPSEG. Muito obrigado, gente. Nós que agradecemos. Muito obrigada pela presença e participação. Mas eu vou te dizer que quantas audiências públicas forem necessárias, nós faremos. Está bem? É o compromisso nosso, a gente está aqui para isso, para a luta, como disse a Tieta, incansável, ou seja, pelo tempo necessário. Vou passar agora para o Ronaldo. O Ronaldo é segundo vice-presidente do Sindicato Servidores da Justiça de primeira instância do Estado de Minas Gerais, Sérgio Smig, que vai trazer sua contribuição ao debate. Depois, o Ronaldo, a gente vai ouvir o Márcio. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Prazer aqui participar de essa tão importante audiência pública. Saúde à mesa na nossa, pessoa da nossa guerreira, deputada Beatriz Serqueira. Também estou muito feliz aqui de estar ao lado da Tieta, que a gente participa lá no Codei de várias reuniões virtuais e hoje aqui, fisicamente, podemos estar perto aqui, é uma guerreira assídua em prol dos servidores. Ali é uma leoa mesmo no Codei, ela sempre está ali buscando representatividade. Também damos a nossa contribuição. O Sérgio Smig, ele representa 11.600 servidores e a gente tem 298 comarcas que a gente vai ali sempre buscando a nossa base, a aproximação, buscando as condições de trabalho. E não são poucas as vezes que a gente escuta o que foi falado aqui muito bem pela Denise Romano, agora mesmo o Carlos José também se reportou um pouco. Então, a falta de credenciamento e a defasagem que existe é gritante. Então, a gente observa isso e registra para a nossa base que a gente está tendo essa oportunidade aqui de estar o Sérgio Smig alinhado a todo encaminhamento que vier das demais entidades, porque a luta é contínua. Não esqueço, eu, com meus já 42 anos de serviço público, eu já tenho agora, não esqueço no Ipseng, no auge do Ipseng, logo depois eles tiraram o Fumpeng, e a gente se lembrou muito bem o auge do Ipseng, eu cheguei, eu, Ronaldo, cheguei a receber dinheiro do Ipseng para fazer um empréstimo e comprar um apartamento no Eldorado. Olha para você ver, também, quantas pessoas que já se recordam dessas. E a gente quer um Ipseng assim, não podemos deixar esse sucateamento, inclusive, essa questão que a Tieta falou, eu abro a camisa aqui e mostro, não existe justiça social sem o serviço público, e o serviço público do Ipseng, ele é prestado para usuários do serviço público. Então, agora a Tieta ressaltou, muito bem ressaltado aqui. Então, é importantíssimo mesmo que haja o encaminhamento que a deputada Beatriz trouxe no início, para que a gente siga juntos todas as entidades alinhadas para poder combater esse sucateamento do Ipseng. Então, são essas breves palavras que eu estou contribuindo e afirmando que o Sérgio Migres estará junto com as demais entidades buscando o fortalecimento e que houver necessidade para que haja o crescimento do Ipseng, para que não seja sucateado. Muito obrigado. Ronaldo, nós que agradecemos. Passar agora para o Márcio Simões, que é delegado de Polícia e vice-presidente do Sindicato Os Legados de Polícia, aqui representando a presidência do sindicato, que é a Maria de Lourdes Camilio. Boa tarde a todos. Deputada Beatriz Serqueira, colegas do Ipseng, demais representantes de entidades de classe que se encontram na mesa. Eu vejo com muita tristeza essa situação do Ipseng. Nós que já estamos no serviço público há muito tempo, de uma forma ou de outra, a gente sempre precisou do Ipseng. E o Ipseng sempre foi uma referência para os servidores do Estado de Minas Gerais. Como disse o Ronaldo aqui, eu lembro também do Rapidinho, o antigo Rapidinho, o Ipseng financiava imóveis para os servidores públicos, e isso foi se perdendo no decorrer dos anos. Não sei por quê. O interesse dos governos, aí eu não vou atribuir a um só, dos governos que passaram nesse sucateamento do Ipseng. Eu, particularmente, considero os servidores do Ipseng como heróis, porque cuidam da saúde dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. e é muito preocupante, principalmente no interior do Estado, essa falta de atendimento devido à falta de investimento no órgão, porque o servidor, muitas vezes, não tem condição de pagar um médico particular. Aqueles que ganham bem e que têm condições de passar para a Unimed, para um plano de saúde privado, eles ainda conseguem o atendimento adequado. Agora, aqueles que, devido aos baixos salários que são pagos pelo Estado, precisam de um atendimento adequado, principalmente no interior do Estado, passam por muitas dificuldades. E isso é muito preocupante, e o Estado, o governo do Estado, precisa olhar isso com mais carinho. saúde é um direito de todo cidadão. E os servidores do Estado que contribuem, quer dizer, não existe favor nenhum nisso aqui, não. Todos nós contribuímos, desde quando entramos no serviço público, para que tenhamos um atendimento adequado. Então, em nome dos sindicatos delegados de polícia do Estado de Minas Gerais, quero deixar registrado que estamos junto com vocês nessa luta. Os policiais civis precisam, e sempre precisaram e precisam do atendimento do IPSENG. Nós estamos nas cidades do interior do Estado, e muitas vezes não tem condição de vir até Belo Horizonte para um atendimento aqui. Então, nós precisamos que o sistema funcione bem. Então, muito já foi falado, principalmente pela representante aqui dos servidores do IPSENG, e eu só gostaria de deixar bem registrado esse apoio nosso e o que nós podemos contribuir para que essa condição, essa situação seja resolvida, pode contar conosco. Muito obrigado. Muito obrigada. vou passar para o Jean Carlos, que é presidente do Sindicato dos Policiais Penais. Primeiramente, eu quero parabenizar a deputada Beatriz, porque é uma guerreira que vem lutando nessa batalha. E, para nós, servidores públicos do Estado de Minas Gerais, é muito importante cumprimentar os demais colegas sindicalistas e todos que estão aqui nesta casa. Senhores, nós sabemos que os servidores públicos doam a sua vida pela população. Vimos no COVID que todos se empenharam, todos se doaram para que a população pudesse ser atendida e para que a população pudesse passar por aquela situação, daquela pandemia. e, hoje, o que nós vemos é o desmonte do serviço público e também do Ipseng. Porque nós vimos que o governador Romeu Zema, eu falo do governador porque o Ipseng caiu na mão dele e o que ele está fazendo é virar as costas para nós. Isso mesmo. Nós, sindicalistas, nós temos rodado o interior e o que nós temos visto é o abandono com a saúde daqueles que dão a vida para que a população ela tenha saúde. Sabemos que a receita orçada em 2022 foi de R$ 1,138,890,754,00. E a arrecadada foi de R$ 1,323,114,057,96. O que acontece? O Ipseng está arrecadando muito, R$ 1,323,114,00. Mas só que ele não está repassando isso para os servidores públicos. Mulheres e homens, crianças estão sendo abandonadas, pais de famílias do interior, de todas as entidades de classe, estão sendo abandonadas por esse desmonte que está acontecendo do serviço público. Na reforma da Previdência, se não fossemos deputada, deputada que está aqui nessa casa, nós vemos que o Ipseng seria novamente destruído. Mas só que nós queremos agradecer o empenho da deputada que vem lutando para que o Ipseng não possa ser destruído, acabado. Porque nós precisamos, nós rodamos o interior, nós rodamos manga, nós rodamos o Nair, nós vamos em todos os lugares, e quando nós chegamos, o que os policiais, o que os colegas falam, gente, o que está acontecendo que o governador está abandonando o Ipseng? O que está acontecendo que o governador, ele virou as costas para aquelas pessoas que estão trabalhando, e nós sentimos, quando chega no final do ano, que o Ipseng, ele cobra de novo no 10º, terceiro, é cobrado duas vezes, nós estamos pagando para que o governo, ele vire as costas para nós, isso é um absurdo o que acontece com o serviço público, como disse o colega aqui, no início, o Ipseng, ele foi valorizado, mas o governador, Romeu Zema, ele pode valorizar, sim, mais os servidores públicos que estão ali dando a sua vida, mais de um bilhão é arrecadado, e que nós, o que acontece conosco e com a nossa família, quanto nós mais precisamos, que é na hora da dor, quanto mais nós precisamos, que é na hora de sermos atendidos, o governo, infelizmente, ele vira as costas para nós, e o que nós pedimos é a atenção do governador, é a atenção dos seus secretários, porque a saúde, ela é muito importante, e como nós vamos atender a população, sendo que nós não estamos sendo atendidos pelo governador, como nós vamos atender a população, sendo que as cotas estão acabando antes do dia 10, antes do dia 15, como nós vamos atender a população, se na hora de nós sermos atendidos, o governador, ele vira as costas para nós. Então, nós pedimos a atenção do secretário para que tenha uma atenção maior com a saúde pública dos servidores. Obrigado, deputada. Nós que agradecemos. Vou passar agora as considerações da Núbia Dias, que é a diretora do Sinti Saúde, para trazer suas contribuições ao debate. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Beatriz. Receba a gratidão de todos os servidores do Sistema Estadual de Saúde pelo seu trabalho e pela sua luta. Eu vou direto, porque a Denise já fez diversas pontuações em diversas regiões. Eu vou tentar não ser repetitiva, mas tem algumas questões que a região é a mesma, mas os fatos são diferentes. O IPSENG, Pedro, em diversos momentos, na sua organização de rede, ele trabalha de forma o seguinte. Senhor prestador, quer participar do IPSENG? Entre. Mas o usuário em si não participa dessa escolha do IPSENG. Está na própria definição de estratégia de plano que vocês colocaram no site. Vocês receberam dos usuários do IPSENG, que nós também somos parte do Instituto, vocês receberam 78 denúncias que as redes sociais e a forma de comunicação do IPSENG com estes usuários não estavam positivas. Posterior, eu quero a sua resposta. Qual foi o papel do IPSENG, a ação do IPSENG diante de 78 denúncias da qual os 78% das denúncias da qual os usuários gritam por informação, por transparência dentro da organização de redes do IPSENG. E o segundo momento, que é completando e não tentando ser repetitiva na fala da Denise, é a questão da forma de discussão do que é agentes públicos que o IPSENG inseriu e o que é servidor público, porque nós sabemos que tem uma diferença enorme. O grupo agentes públicos é macro. Servidores públicos, que é quem instituiu esse IPSENG, quem é dono desse instituto, são os servidores públicos. Nós instituímos esse IPSENG, nós somos concursados. Agentes públicos é o mundo de todo mundo. Vem comissionado, vem cargo eletivo, vem empregados públicos, que é até regido pela CLT. Então, isso também, senhor Pedro, precisa ser observado dentro do estatuto desse instituto, porque essas mudanças vão acontecendo sem a nossa participação. E, de repente, nós nos damos com diversas informações. Nossa, eu nem comecei, já parecia para parar. Então, essa questão é o seguinte, quando nós pegamos a parte de odontologia da rede, primeiro, existia uma rede própria ali na Praça da Estação, funcionava muito bem, nós tínhamos excelentes profissionais, onde estão esses profissionais? Porque eles não atendem mais. Outra questão, é em todas as regiões do Estado, não só na Máculo de Belo Horizonte, todas as regiões de Estado, todas as áreas da odontologia estão sendo cobradas pelos servidores públicos da saúde. E eu quero dizer que aqui nós representamos 32 mil servidores dos aposentados e dos que estão na ativa hoje. São servidores da saúde, senhor Pedro, e eles não conseguem atendimento. Eu sou uma delas, que eu posso trazer minhas guias aqui para o senhor, para o senhor ver que em menos de oito meses nenhuma mamografia em si eu consigo marcar. Mamografia. E eu sou especialista de gestão de sistemas de saúde. Então, eu fico muito indignada com as escolhas feitas por um instituto que é nosso. Outra questão é o Berlândia, que a Denise falou, e o Beraba. Não existe pediatra nessa macro-região. Nós temos servidores públicos lá, que é poucos. Jovens em idade reprodutiva não têm pediatra. Muitas vezes eles recorrem, gente, a Patos de Minas, que é um município bem menorzinho, para conseguir o atendimento para as suas crianças. Então, isso é algo que a gente precisa observar. São João del Rey só tem a Santa Casa pelo Ipseng. E a parte do preventivo, as mulheres têm que pagar R$ 30,00 para a coleta. Sabe para pagar aquele vidrinho que no SUS a gente compra de R$ 1,29? Lá eles cobram R$ 30,00 para fazer essa coleta. Isso, nós acreditamos que não é coparticipação nossa, gente. Eu acho que isso já é uma extorsão do nosso pobre dinheirinho e sacrificado. Os exames de laboratório em São João del Rey, no primeiro dia útil, às 8h28, nenhum servidor mais consegue acesso. Exames de laboratório. Nós estamos falando de exames de laboratório. Exames de imaginologia, nós temos também na região de São João del Rey dois médicos. Um deles disse, olha, eu não vou trabalhar mais pelo Ipseng, se você quiser, você me paga. só que eles pediram para vocês tirarem do sistema o nome deles, mas constam lá. Aqui em Belo Horizonte tem um número de clínicas que nunca trabalharam com o Ipseng e consta na lista. E nós somos hoje servidores públicos, buscadores de médicos, porque nós fazemos, no mínimo, 28 ligações para conseguir um que é credenciado dentro da lista do Ipseng. é 28 para 1. Outra coisa, Montes Claros, os médicos preferem atender pelo SUS, o pagamento é bem melhor que o do Ipseng. Eu também... No 155, nós não conseguimos marcar consultas. E a contagem, também, a questão da odontologia se repete. E, de Vinópolis, nós temos que nos deslocar para a cidade mais próxima, Santa Casa de Arcos. Eu saio de Divinópolis e vou ser atendida pelo Ipseng em Arcos. Quem paga esse transporte? Como é feito esse deslocamento? Sobra para nós, não é, gente? Outra questão que é muito interessante, na gestão apresentada aqui na página do Ipseng é a parte de governância. Ela é excelente para empresas privadas, mas, para o Instituto de Saúde, nós precisamos discutir assistência. Onde é que vai atender tal? O credenciamento que o senhor fez com 28 ginecologistas custa quanto para nós? Porque esse dinheiro é nosso. Nós não temos essa transparência desses contratos. Madre Tereza. Madre Tereza está lá na nossa relação, gente. Alguém aqui já conseguiu alguma consulta no Madre Tereza? Aí, o Biocor, o Biocor chegou a fazer parte, eu não sei se saiu, eu não acompanhei. Biocor chegou a fazer parte, também nunca consegui. E eu fiquei tão feliz quando eu vi esses nomes lá, eu me sentia até com um plano de saúde chique, assim. Na hora que eu liguei, foi a maior humilhação, sabe? Foi humilhante. Ela falou, qual o seu plano? Aí eu falei, Ipseng. Não, então, você vai ser atendida por esse número, já é um número diferente, já é um número diferente, uma pessoa diferente que nos atende. Você vai atender. Aí eu falei, mas eu precisava de um ortopedista. ela falou assim, olha a minha filha, nove meses. Agora, o doutor Ronaldo aqui, ele atende particular, se você tiver interesse, amanhã tem consulta. Eu falei, interesse eu tenho, eu não tenho o dinheiro para pagar a consulta. Então, são essas questões. Discutir Ipseng, sem discutir com os trabalhadores, não existe nenhum conselho que tenha trabalhador da saúde, senhor Pedro, o senhor sabia disso? Isso eu falei com o doutor Bernardo várias vezes. Eu não sei se ele continua lá, mas eu falei várias vezes com o doutor Bernardo, que trabalhou conosco na Secretaria de Estado da Saúde. E nós entendemos de rede, nós entendemos de sistemas de saúde. Nós não compramos serviços aleatórios. A gente compra serviço em cima da demanda apresentada e da rede assistencial estruturada. E quando o senhor coloca aqui que eu tenho na página 37, o senhor diz o seguinte, que 37 é a conversa com os usuários. É a forma que vocês vão responder aos usuários. Como que é essa forma? Porque, na verdade, eles denunciaram a questão das redes, que eles não conseguem se informar direito. As planilhas vêm em Excel lá. Muitas vezes, nós temos idade, já não temos uma visão boa. Aí você fica abrindo aquilo 24 horas e aí uma linhazinha come a outra linhazinha. Eu não sei se já aconteceram com vocês, mas uma linhazinha come a outra linhazinha. E, às vezes, o ginecologista que está lá na última página, ele também repete na primeira. Então, é uma dificuldade para nós nessa caça à nossa saúde. No período do Covid, também, nós estivemos procurando o Ipseng para ter um atendimento àquelas pessoas que estavam na linha de frente do Covid em hospitais. Nós conseguimos fechar um ambulatório SUS para atender servidor da saúde, gente, no Galbo Veloso, para atender contaminado de Covid e não conseguimos pelo Ipseng. Por quê? O Ipseng, a burocracia era tão grande, para você ter ideia, para eu fazer um teste no SUS, eu tinha que passar no Israel, pegar um atestado, isso o Geraldo lembra, não é, Geraldo? Nós conversamos muito sobre isso dentro do processo. Pegava um atestado e ia. Quando nós chegamos, ela conseguia fazer o teste pelo Ipseng, já passavam sete dias da carga viral no sangue. Então, afasta a equipe, porque não tem mais jeito de descobrir. Então, são essas questões que, gradativamente, somos servidores da saúde, sabemos como funciona uma rede, trabalhamos em redes estruturadas e regionalizadas e não conseguimos entender a forma de gestão e organização do Ipseng. Aumenta-se e melhora o número de credenciamentos na planilha, mas, na operacionalização, na busca, nós não conseguimos achar esse atendimento necessário. Então, imagine o público. Eu tenho certeza que o Ipseng já pensou em fazer essa pesquisa. Qual é o público que eu atendo? Qual é a faixa etária? Qual é o sexo? Porque, se você não conhece o seu cliente, como vocês gostaram muito de colocar uma gestão bem empresarial, gestão de governança é interessantíssima, é importante, mas a transparência de saber quanto é um contrato tal, quanto me custa o laboratório Hermes Pardini que eu faço exame, quanto me custa a organização da rede de média e alta complexidade. Porque não adianta eu ir no ginecologista, eu não consigo fazer o Papa Nicolau, e, se eu consigo fazer o Papa Nicolau, eu tenho que pagar 30 reais, entendeu? Então, são coisas que a gente tem que ter uma lógica. A cadeia de saúde, ela tem uma lógica de existir. Eu vou na consulta, eu posso ou não gerar exames, dos exames, eu posso ou não gerar internações ou exames de alto custo ou me direcionar para uma rede. Então, o senhor sabe hoje que nós temos 69% dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde desse Estado já prontos para aposentar. Então, nós temos uma faixa etária e nós temos um mínimo que hoje está na vida produtiva, que tem, eu gosto de falar, que tem acima um pouquinho só de 35 anos. Então, esse público que tem na longevidade, ele precisa achar um geriatra na rede, ele precisa ser atendido na sua necessidade e não no credenciamento do senhor que quis ou não entrar pelo IPSENG, conseguiu ou não completar seus documentos. Então, esse estudo precisa ser feito. Eu acho que, assim, tem muita boa vontade no site, precisa estruturar as bolinhas, a organização das ações, o plano de ação é interessantíssimo, mas não fala conosco. Hora nenhuma nós apresentamos as nossas demandas e conseguimos ser respeitados ou ouvidos. Então, é muito bonito eu olhar aquele tanto de gráfico, organização, plano de ação, governância, a questão da complice está lá, a questão da ética. E daí? Qual é o resultado disso na nossa assistência, na nossa organização? Porque, se o senhor parar e investir mais dinheiro na assistência, que é o objeto da sua ação, eu acho que você vai ter o resultado, nós vamos ter um resultado melhor, porque o Ipseng é nosso, e nós vamos ter várias assistências parecidas com a nossa necessidade. Eu não preciso pegar um catálogo e falar assim, hoje eu preciso de um ginecologista, hoje eu preciso de um geriatra, hoje eu preciso de um ortopedista. Não é isso que nós estamos falando, nós não estamos discutindo isso, nós estamos discutindo que eu tenho que ser tratada na integralidade, está aqui a integralidade no seu plano. Primeira página do Ipseng, gente, abre, nós temos que conhecer como está sendo a gestão. Primeira página, integralidade. Aí, a observação de integralidade é diferente da estrutura de assistência à saúde, porque qualquer um que pega a integralidade dentro da Constituição sabe que a integralidade é tratar como um todo. e não oferecer um catálogo de assistência. Agora, desculpe aí, demora para o domingo. Não, é a gente que te agradece, Nubi, isso foi muito didática. Não foi? Bem didática. Vou passar agora para o Geraldo. O Geraldo é diretor, coordenador dos sindicatos, trabalhadores de serviço público, do Sindipúblicos e representante dos servidores do Poder Executivo no Conselho de Beneficiários do Ipseng. Geraldo, bem-vindo. Beatriz, eu gostaria de te agradecer, não só pela audiência pública que estamos realizando, mais também pela defesa que você faz do Ipseng e de todos os servidores públicos, que nós já estamos acostumados a lhe agradecer aqui, mas não custa nada repetir. antes de eu começar a falar do Ipseng, eu gostaria de solicitar a você que, com relação à perícia médica, vai carecer de uma audiência pública, porque nós estamos, somos o sindicato que representa os servidores da perícia e estamos, há muito tempo, com várias reclamações, principalmente, da discriminação que existe com os próprios peritos em relação aos médicos. Então, o pedido que eu te faço é que realize específica, com a presença dos sindicatos, representantes, dos servidores, para debater isso, porque, principalmente, a educação, que é a categoria que mais necessita da perícia. Com relação à questão do Ipseng, eu já ouvi alguns antecessores que relataram situações que, realmente, elas são rotineiras no Ipseng há anos e anos, mas que, com a luta dos servidores, que também é constante, ela vai se modificando e se resolvendo, melhora uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e cada coisa, por exemplo, aquele projeto que foi aprovado aqui no início de... acho que é antes da pandemia, onde os recursos do Ipseng ficaram mais transparentes, porque antes ficava na Secretaria da Fazenda e a gente não tinha notícia, é como o setor previdenciário, que a Fazenda tomou conta e que o Ipseng hoje não tem mais controle. Mas eu gostaria de começar as minhas reclamações e exposições pelo interior do Estado. Nós temos algumas cidades onde o atendimento está muito precário, devido a várias circunstâncias. Vou começar por Tioflotone, onde nós acabamos perdendo o credenciamento de um hospital lá, que, se não me engano, fechou ou privatizou o Hospital Filadélfia, onde o atendimento de Tioflotone, que responde pela região do Vale do Mucuri e parte do Jequitinhonha, ficou sobrecarregado em apenas um hospital. Temos dificuldades também em Divinópolis, eu estou aqui com duas colegas, tanto a Marilda que é a minha companheira do Conselho de Beneficiários, como a Catarina, sabe das dificuldades que tem em Divinópolis, que é uma região também grande e que não tem pronto-socorro para atendimento. Governador Valadares, a mesma coisa, apesar de termos dois hospitais atendendo, nós temos um atendimento precário em Valadares, como temos em Patos de Minas, praticamente nenhum, porque o hospital que atende lá atende com má vontade. e os médicos que lá atendem geralmente cobram por fora para fazer cirurgia, que é uma prática que inclusive está se trazendo para Belo Horizonte. Há poucos dias atrás, um colega meu inclusive veio trazer um filho para um hospital em Belo Horizonte, no hospital Life Center, e o médico queria cobrar dele 10 mil reais por fora para fazer cirurgia. Aí nós tivemos que fazer uma articulação junto à direção, até agradeço o Pedro aí, que levou essa cirurgia para o hospital evangélico, onde não se cobra. Então, todas essas questões, elas fazem com que o IPSENG, ao invés de ser um plano onde nós teríamos que tecer vários elogios, a gente tem que tecer muitas críticas. A questão de patinga que foi colocada aqui pela Denise é fila mesmo, porque quando conseguiu credenciar um hospital em Patinga que não tinha, o Márcio Cunha, ele também não quer dar o atendimento ao IPSENG que o IPSENG precisa, porque ele tem compromissos com empresas lá da cidade. Então, fica aquela dificuldade. O IPSENG já tem uma situação complicada, que é a questão das cotas. E as cotas do IPSENG hoje, elas são insuficientes para dar atendimento à demanda. Eu falei isso aqui na última audiência pública, que até coloquei para você, nosso pessoal está envelhecendo, e envelhecendo ele precisa mais de consultas médicas. E as consultas não acontecem por quê? Primeiro, porque muitos médicos não querem receber, e aí o companheiro aqui falou que a gente tem uma tabela idêntica ao SUS. Não é, não. É um pouco bem melhor. Mas, mesmo assim, R$ 50 e poucos para um médico, que cobra, muitas vezes, consultas a R$ 300, em certos lugares do interior, ele não atende pelo IPSENG. Não atende. Você chega em Almenara, procura um cardiologista para credenciar ao IPSENG, ele não quer, por quê? Ele cobra R$ 300, numa cidade que só tem ele, não é? Se ele for receber R$ 50 do IPSENG, para ele é prejuízo. Então, o que ele faz? Ele faz de conta que ele é amigo do servidor público, ele fala, não, para você que é do IPSENG, eu vou fazer R$ 50% da minha consulta. Então, ele cobra R$ 150. Agora, nós vamos brigar com esse cara, se a pessoa está lá em Almenara, lá na divisa com a Bahia, ela vai sair de lá para vir a Belo Horizonte fazer uma consulta, e aí depois eu vou entrar em Belo Horizonte, porque Belo Horizonte também atualmente está uma dificuldade para você de ser atendido pelo IPSENG. Então, vira essa questão, não tem cotas, as cotas são poucas, e o preço que é pago aos médicos, em alguns lugares, é aceitável, tem muitos médicos no interior de Minas que eu conheço, que atendem o IPSENG, porque gosta, porque tem uma história do serviço público, na família, e uma série de situações que, às vezes, ele gosta, ele tem prazer de atender o IPSENG, mesmo com a consulta R$ 155,00, se não me engano, por aí, não é, Pedro? Mas, essa questão de cotas no IPSENG, a gente tem debatido no Conselho Beneficiário que isso é questão de recurso. E, quando a gente vai falar com a direção do IPSENG, que, aliás, devia estar aqui presente, não só o Pedro, mas a presidenta, que já trocaram só no governo do Zema, quatro vezes a presidência do IPSENG, e a gente não sabe se é por questões políticas ou por ineficiência. Uma das duas coisas deve ser. E uma outra coisa que eu observo no IPSENG, ah, não, e também o diretor do hospital, ele tinha que estar aqui presente, porque, na hora que eu for começar a falar de Belo Horizonte, vocês vão ver que nós estamos precisando de investimento, tanto no hospital como no centro de especialidades médicas. outro dia, eu fui vacinar lá, Beatriz, foi eu e a Alcenira lá do, aliás, eu, Tieta e a Alcenira, nós fomos vacinar lá no centro de especialidades médicas. Os servidores do IPSENG nos tratam muito, tratam todo mundo muito bem, não porque nós somos sindicalistas, mas tratam todo mundo bem e tal, mas, gente, o centro de especialidades médicas está esvaziado. você chega aí porque eu não tenho a foto para te mostrar, as cadeiras tudo vazias, porque não tem consultório, não tem médico, não tem servidor. Consultório tem. Aliás, tem consultórios vazios, não tem médico para dar atendimento. Tem consultório também. E aí fica aquela coisa, você não tem como ter acesso à consulta, você tem um centro de especialidades médicas lá vazio, porque não tem médico para dar as consultas, você tem um 155, que, para mim, não vale nada, aliás, é para que você saiba, você, como deputada, não sei se você sabe, mas o 155 que atende em Minas Gerais é lá de Recife, ou seja, como é que uma pessoa lá em Recife vai saber que fulano está aqui em Minas Gerais necessitando de uma consulta médica, você não sabe nem localizar a cidade que ele está. É difícil, Beatriz. Então, essa questão da gestão do Ipseng, ela precisa ser mais acompanhada pelo Parlamento. Eu acho que algumas coisas que, infelizmente, a Lei 64 não trouxe, é preciso fazer uma nova adequação de leis aqui para atender o Ipseng, inclusive nessa questão de recursos, porque quando o colega fala que entra um bi-300 e sai um bi-100, o Ipseng tem outras despesas que não são a que nós estamos discutindo aqui, que é da atendimento médico, de qualidades, consultas, exames, por quê? Eu até anotei aqui, eu estou com uma colega minha lá de Valadares. Ela teve que vir para Belo Horizonte para fazer um exame chamado mamotomia. É uma questão, exame feminino, mas que são poucas, são poucas instituições que fazem esse exame. Ela não está conseguindo. Para você fazer uma colonoscopia no Ipseng hoje em qualquer região do Estado, é uma dificuldade. eu e a Marilda, o que a gente tem feito? Debatido isso no Conselho, não é? Várias coisas que a gente recebe de demanda nos sindicatos. Aliás, eu acho que, se não fosse o sindicato Ipseng, já tinha acabado. Não tenha dúvida disso. Porque o sindicato da educação, por exemplo, o Sisi Ipseng da Tieta, o Sindipúblicos, com a ajuda de outros sindicatos, até os sindicatos do Judiciário, que nos ajudam demais a fazer essa luta, se não fossem esses sindicatos, nós já tínhamos, e a força que nós temos hoje no... Aliás, hoje não, sempre tivemos dos deputados, nós já tínhamos perdido o nosso instituto. Mas eu gostaria de... Porque eu também não posso ficar falando tudo o que eu quero, o que eu preciso, de colocar sobre a situação de Belo Horizonte. Por isso que eu gostaria que o diretor de saúde do hospital estivesse aqui. Porque, Beatriz, tem uma obra no hospital que eu gostaria que, se uma hora você fosse lá para você visitar, que ela não acaba desde a época do governo Naécio Neves, que começou a obra e até hoje não acabou. E é uma obra fundamental para o hospital Israel Pinheiro. Nós temos vários serviços no hospital que não tem, já não está fazendo mais. Por exemplo, não sei se você lembra quando a gente ia lá para o hospital para fazer exame de sangue e de urina. Como é que fala o nome dos exames, Tieta? Pode me ajudar aqui. Os exames laboratoriais. É, exames laboratoriais. Hoje, são todos feitos por laboratórios particulares. Isso deve ter um custo bem maior do que o serviço próprio. Então, você vai ter que ir lá para o Hermes Pardini, para o São Marcos e por aí vai. Isso no interior é justificável. porque nós não temos laboratórios próprios no interior. Mas, em Belo Horizonte, não justifica, gente. Tem que fazer aqui e, se não tiver servidor, contrate, faça concurso. É assim que tem que ser o IPSENG, que é uma instituição pública. Outra coisa, Beatriz, os exames de imagem do qual estava falando aqui de colonoscopia, ressonância magnética, tomografia, o IPSENG tem condições inclusive lá no Centro de Especialidades Médicas, montar uma clínica para fazer esses exames, para diminuir o custo e também aumentar a pressa, porque quem está com um exame desses na mão para ter feito, ele quer pressa, porque, às vezes, é para uma cirurgia de urgência. Então, essa questão, para mim, é gestão, ou é má vontade. porque o que a gente observa hoje é que quem manda no IPSENG talvez não seja nem o governador Zema, mas pode ser um de seus aliados, porque parece que tem um comando ali por trás que cutuca. Não, tem que fazer assim, assado, do jeito que a pessoa pensa e entende. Ou seja, não há uma discussão que, inclusive, que atenda nós do Conselho, a gente fala, dá palpites, traz sugestões, inclusive, de colegas nossos que é da área de saúde, mas nós não somos atendidos. Infelizmente, está assim a questão do IPSENG. As cirurgias que nós tínhamos antes da pandemia eram em torno de 7 mil pessoas na fila. Depois da pandemia, eu não tenho notícia de que essas cirurgias foram realizadas. Até porque as cirurgias de urgência e emergências que a gente chega lá no sindicato solicitando apoio do sindicato para ser realizada porque a pessoa está morrendo, o médico do IPSENG está falando, Beatriz, que, infelizmente, não faz, porque não tem médico anestesista. A gente senta na mesa com a direção do IPSENG e o diretor de saúde. Não, nós já resolvemos o problema do anestesista, mas tem uma semana, não é isso mesmo, Alcenira, que nós recebemos uma demanda de uma criança que está numa situação delicadíssima, onde a médica falou, não posso fazer a cirurgia no HGIP porque não tem anestesista. Eu tive que recorrer ao diretor de saúde, Pedro, que é geral, não é do hospital, para ele deslocar essa criança que está em estado gravíssimo para outro hospital credenciado de Belo Horizonte para fazer a cirurgia. Então, as coisas estão acontecendo no IPSENG desse jeito e não basta apenas solicitações. O IPSENG vai ter que ter aqui, Beatriz, leis que as direções que entrarem têm que seguir elas de forma rigorosa, igual aconteceu com a questão financeira. A questão da saúde do IPSENG com nossos servidores envelhecendo e cada vez mais necessitando de atendimento médico hospitalar e a gente fala isso com conhecimento local. Eu vou te passar aqui, tem atendimento bom também, não podemos falar aqui o atendimento, por isso que não dá para escutar negro bater no IPSENG, porque tem os problemas que são políticos, tudo que eu disse aqui é problema político, má vontade de realizar, má vontade de construir, mas tem alguns lugares, aqui, por exemplo, tem quatro cidades do sul de Minas, recém visitadas por nós e que o atendimento sempre foi bom e continua bom, Alfenas, Pozo Alegre, Ituiutaba, Poços de Caldas, e eu falo isso de conhecimento local, eu vou lá e verifico, ah, mas não tem atendimento em Poços de Caldas? Tem, tem sim, é só você procurar, tem dois hospitais de alta complexidade, lá nós não temos problema de cota, lá não temos problema de fazer igual o Denício falou ali, que a gente fica no segundo dia do mês, as cotas para fazer exames acabar, não tem lugares que tem atendimento, agora, infelizmente, nós temos uma grande parcela de municípios em Minas Gerais que nós não temos atendimento, e volto a dizer, o atendimento do Ipsen, quando ele é nas cidades, polos de Minas Gerais, onde você tem a alta complexidade, igual o Montes Claros, por exemplo, que também é outro lugar que hoje o atendimento está dentro de uma razoabilidade, estava péssimo, mas nós do Conselho lutamos, conseguimos reverter muita coisa, eu vou te passar isso aqui, então, o que a gente está precisando, por último aqui, eu estou falando demais, mas é bom que o Pedro está aí ouvindo, mas o outro diretor do hospital tinha que estar aqui, seria, Beatriz, colocar a volta do atendimento ambulatorial nas nossas regionais, porque, se você, vou dar um exemplo, Tio Flotone, se você tem lá o ginecologista, o clínico geral, o cardiologista, atendendo pelo Ipseng, lá na regional, o médico do Ipseng, que seja credenciado, mas está atendendo lá dentro, o pessoal vai, é atendido, não precisa de ficar usando esse 155, ele liga lá na unidade mesmo e desafoga o atendimento do credenciamento, entendeu? E aí, os servidores passam a ter um atendimento, isso você pode fazer em Tio Flotone, você pode fazer em Valadares, você pode fazer em Passos, você pode fazer em Uberaba, pode fazer em Uberlândia, todas essas regionais, e tu e o Tava, que eu estou falando com você que tem um bom atendimento, lá tem quatro, cinco gabinetes, três, dois odontológicos e três consultórios médicos, tudo vazio, não tem um médico e nem um odontólogo para atender, está tudo fechado, então era isso. Obrigada, obrigada, Geraldo. Agora, gente, eu combinei aqui com o Pedro, está ótimo, o objetivo da audiência, gente, é esse balanço mesmo e, a partir desse balanço, fazer os encaminhamentos, então, eu quero chamar a Marilda, Marilda que também é do Conselho de Beneficiários, não é isso, Marilda? A Marilda, Geraldo, foi uma pessoa que trouxe muitas vezes a reivindicação para que nós realizássemos essa audiência, Marilda, uma reunião, uma audiência, para retomarmos nessa legislatura a pauta do Ipseng. Então, vou te passar a palavra para você trazer suas considerações e, depois da Marilda, eu vou chamar a abadia do Cisipceng. Eu combinei aqui, gente, nós vamos ouvir as pessoas inscritas para, no retorno aqui do Pedro, ele fazer os encaminhamentos gerais, está bem? e quero registrar que o diretor do Ipseng foi convidado, o diretor do hospital, o governador Israel Pinheiro, foi convidado para estar conosco, não pôde vir, mas, essas duas visitas ao hospital e ao centro de especialidades, a gente vai fazer, propor que vire a comissão de administração pública, para ir até as estruturas necessárias para fiscalização, para verificação e propor encaminhamentos. Marilda, bem-vinda com a palavra. Obrigada, Beatriz. Meu nome é Marilda, sou da cidade de Divinópolis. Eu não vou mais levantar os problemas, Pedro, porque eu acho que você já está sabendo de todos eles. Divinópolis é um caos, acho que o problema crônico do Ipseng é a questão das cotas e dos credenciamentos hospitalares, porque não basta credenciar um hospital e não credenciar seu corpo clínico, porque não resolve a situação. Os exames de altas complexibilidades, Pedro, não pode ter cota. é impossível ter um exame de alta complexidade para verificação de um câncer de colo no intestino. Você tem que esperar para fazer o exame, sendo que o médico pediu no máximo quatro dias, é inviável, é inviável, e no interior não se faz, só se faz aqui e ainda no Hermes Pardini, o que é pior ainda. Eu estou dizendo isso porque passei por isto. A questão do hospital de Divinópolis, o último credenciado, eu esqueci o nome da rede agora, o de Divinópolis não atende emergência, mas o de Nova Serrana atende. por que essa diferenciação se é a mesma rede hospitalar? E eu passei por problema sério por não ter um atendimento de urgência dentro de Divinópolis com o infarto do meu marido. Hora que eu cheguei no Santa Mônica, eles falaram só se pagar a consulta para ser atendido. Eu disse para ele, eu vou pagar a consulta, então, mas não tinha um médico na hora? Sabe qual foi a opção? Leva para Nova Serrana? Se eu caminhasse com ele de Divinópolis à Nova Serrana, eu teria morrido comigo no caminho? É triste o que nós estamos passando, Pedro. E a gente vê as companheiras falar, mas quando a gente sente na pele, na pele, nem o São João de Deus quis levar ele para a sala vermelha se eu não passasse pela UPA. O São João de Deus é credenciado com o Ipseng para hospitalizar. Então, eu acho, gente, ou nós resolvemos a questão desse Ipseng, Pedro, ou nossa categoria vai morrer na porta dos hospitais. Isso não é justo. Não é justo isso, Pedro. Fala-se em aumento da coparticipação, mas para aumentar a coparticipação, tem que melhorar o atendimento. Não tem jeito mais de ser desse modo. Eu estou pedindo a região centro-oeste precisa de uma atenção do Ipseng, porque, se não, nós vamos ter mortes diariamente dentro de Divinópolis. Muito obrigada. Obrigada, Marilda. Vou chamar agora a Maria Abadia, do Ipseng. Depois da Abadia, vou chamar a Rosângela, que é do Sindhute de Uberlândia. meu nome é Maria Abadia, eu sou diretora do Sindicato Servidores Ipseng. Eu gostaria de começar aqui respondendo à companheira Nubia ali, que perguntou onde está o serviço odontológico, onde estão os dentistas? Sabe aonde? Em casa aposentada. O que está acontecendo com o Ipseng? O Ipseng, os servidores estão aposentando, falecendo, e não houve reposição de servidor. Não é só o servidor da enfermagem, da odontologia, médicos, todos os profissionais. Então, não tem, piorou o atendimento, porque não tem profissional. Então, o que precisa é de repor os servidores todos, de todas as categorias no Ipseng. precisa de repor o servidor, precisa de valorização dos servidores. O companheiro Geraldo citou ali os consultórios fechados. Quero contar para vocês, em algumas cidades, aliás, em várias cidades, tem consultório, tem profissional e não tem manutenção dos aparelhos. Juiz de fora, por exemplo, posso citar, Juiz de fora, Montes Claros, Passos, os dentistas estão lá querendo trabalhar e os aparelhos, inclusive consultórios novos que estão lá que precisam de manutenção, não tem manutenção. Então, se nós, servidores do Ipseng, queremos trabalhar, mas falta servidor, onde tem profissional, os equipamentos estão estragados, não tem manutenção. Então, eu acho que a questão não é só gestão, não, é uma questão de governo, de vontade política também, de resolver as questões do Ipseng. Os profissionais do Ipseng, desvalorizados, como todos nós, servidores públicos, o piso da enfermagem, que era para ser pago agora em maio, cadê? Até agora não pagou. Redução, os servidores trabalhando em cargas além do seu limite. Então, nós, servidores do Ipseng, esforçamos para atender a toda a população, atender nossos colegas, atender os nossos familiares também, que são nossos dependentes, e procuram atendimento, dependem do atendimento no Ipseng. Mas, enquanto não houver essa valorização do servidor, não houver reposição, concurso público, há anos não tem concurso público, então, isso é sucatear o Ipseng para acabar com o Ipseng, para fechar. Então, a partir do momento que você não tem atendimento, nós estamos aqui, todo mundo reclamando do atendimento, que não tem realmente, não tem, falta realmente. Tudo que foi falado aqui, ninguém está aqui inventando história nenhuma, não. Eu gostaria de perguntar para o Pedro, com todo o respeito ao seu trabalho, Pedro, se você vai trazer aqui as respostas que precisam ser dadas pelo governo, não pela gestão, pelo governo, porque vocês estão lá no Ipseng, nomeado por esse governo, vocês vão seguir a orientação do governo. Inclusive, eu já perguntei para a nova presidente, que todo dia troca de presidente e diretor no Ipseng, eu perguntei para ela o que veio ao Ipseng, o que essa gestão vai fazer pelo Ipseng. É isso que eu perguntei. Nós não vamos terceirizar, não, mas o que nós percebemos não é isso, o que nós estamos percebendo é o sucateamento do Ipseng. Então, precisa, o governo do Estado, viu, deputada Beatriz, ele tem que dar as respostas. Eu, com todo respeito ao Pedro, mas não acredito que ele vai trazer as respostas que nós precisamos nessa audiência. Obrigada. Obrigada, Batia. Nós vamos chamar a Rosângela, que é professora do Sindicato de Uberlândia. Depois nós vamos chamar a Fabiane Costa, que é enfermeira do Ipseng. Boa tarde a todos e a todas. Rosângela Sindicato de Uberlândia, professora. Bom, gente, lá em Uberlândia, há muitos anos, nós travamos uma luta para a conquista do hospital. e nós conseguimos, com muita luta, tem aqui várias pessoas que podem estar, já estão percebendo que nós lutamos, toda a audiência, tudo que se tinha, nós íamos atrás do governo, do representante do governo, para que nós conseguíssemos um credenciamento de hospital em Uberlândia. Nós conseguimos, depois o hospital se descredenciou, e, no entanto, houve uma outra busca já no governo Pimentel, que houve o credenciamento do hospital MC. Ele foi, através do Aliminar, ele foi obrigado a atender a alta complexidade lá dentro de Uberlândia. Olha, o pessoal lá de Uberlândia, nós servidores, ficamos tão felizes pelo atendimento do MC, um atendimento de excelência, um atendimento que quem entrasse lá e era internado, eles colocavam que eles estavam tendo um atendimento de primeiro mundo, e um hospital que estava servindo de referência aqui para Minas Gerais. No entanto, o governo, ele fez um convênio com a Mater Dei, um autocomínio, é, Mater Dei, e o Mater Dei ofereceu essa tabela, a tabela de custo para o MC, e o MC não aceitou, porque a tabela que ele estava atendendo era uma tabela superior. E o que o MC simplesmente, no início do ano, se descredenciou do IPSENG, e não atendeu nem os casos de alta complexidade que já estavam lá para serem atendidos. Ele fez um compromisso, algumas cirurgias que estavam marcadas, ele fez, mas o atendimento de alta complexidade que estava não aconteceu. No entanto, ele fechou o convênio com mais dois hospitais que aceitou a tabela da rede de Mater Dei, que foi o Hospital Santa Clara e Santa Janoveva. No entanto, os nossos professores e outros servidores colocam com o atendimento, ele não está sendo à altura do atendimento que era no MC. e me parece que várias audiências que nós já tivemos aqui, até mesmo com a Beatriz, se colocou que quando se descredenciasse um hospital que tivesse um atendimento bom, tinha que se contratar um outro, um convênio com o outro que tivesse de igual ou melhor do que a gente já estava tendo. Não é isso? Já em várias, em outras conferências. não é isso que está acontecendo. Nós vamos para atendimento de emergência, temos que ficarmos lá esperando de seis a oito horas para nós conseguirmos serem atendidos, tudo isso nos dois hospitais, coisa que não acontecia com o atendimento lá do MC. Então, o que nós estamos propondo aqui? que a gente lutemos para que o IPSENG repense a questão do contrato com o MC lá em Uberlândia. É outra situação. O pessoal lá da região também está descendo para Uberlândia e para Uberaba também para fazer todos os exames de imagem. O que acontece? o primeiro dia da oito e meia, nove e meia, já não tem mais atendimento de exames de imagem. Então, o que nós também estamos ficando sem esse atendimento? O pessoal vem e nós de lá de Uberlândia ficamos sem e o pessoal vem, estão sendo atendidos, no entanto, também estão ficando sem porque as cotas também acabam. Então, tem que resolver essa situação regional, que lá é uma questão de região. Nós tivemos também uma audiência lá em Uberaba que também tem a situação do hospital que atende, que também estava se propondo a não atender, a se pedir a... É, desfiliação, você vai falar. Então, gente, a outra situação que nós temos lá é a situação do atendimento. Ela colocou do pediatra, vou te colocar, nós estamos adoecendo, estamos precisando de psiquiatra, estamos precisando do atendimento lá do idoso, que é o geliatra. Nós também não temos, não é só pediatra, nós não temos esse atendimento, estamos precisando de rever essa situação. Também quero aqui agradecer, Beatriz, todo o seu esforço em toda a situação do atendimento do Ipseng para os servidores aqui de Minas Gerais. Obrigada. Nós que agradecemos, Rosângela. Vou chamar a Fabiane Costa, que é enfermeira do Ipseng. Cadê a Fabiane? A Nilda está aqui? Vou chamar, então, o Pedro Cardoso, está aqui? Pedro, por favor. Depois o Pedro, a Diliana. É o horário, eu vi várias pessoas saindo mesmo. Boa noite a todos e todas. Eu tenho quantos minutos para expor? Dois, três minutos? Pode ser. Bom, pessoal, é o seguinte, além das questões externas que foram abordadas em relação ao Ipseng, olha, eu nunca vi um lugar para violar tanto o direito dos trabalhadores igual naquele Ipseng. Parece que naquele Ipseng ou o Ipseng em si não está subordinado à Constituição Federal, a nenhuma lei, a nenhuma lei, principalmente a lei que se refere aos direitos dos trabalhadores. É um absurdo o que acontece no Ipseng. São vários que eu poderia citar aqui, certo? Em relação aos trabalhadores. Mas, veja bem, o Ipseng é a única instituição no Estado que não paga insalubridade para os seus servidores, para o trabalhador. Gente, tem os funcionários da MGS que trabalham junto conosco lá, por exemplo, nas enfermarias, eles recebem R$ 260,00 de insalubridade. Nós recebemos lá uma ninharia chamada gratificação de saúde que é R$ 145,00 hoje. Então, pesquise aí onde que não paga insalubridade para nenhum trabalhador? Isso não existe. E, olha, na COVID, vários trabalhadores morreram com contato com paciente e não receberam nada de insalubridade. Aí eu pergunto, quem é responsável por isso? Pela fiscalização, pelo cumprimento das leis trabalhistas? Não recebemos insalubridade. Outra questão é a relação ao plantão que foi citado aqui. Gente, tem nove anos que nós trabalhamos a mais que eles criaram a portaria chamada Portaria 020 de 2014, que acrescentou um plantão a mais na nossa jornada. Até hoje, nós já trabalhamos 619 horas a mais do que o diarista. Uma falácia dizer que nós, plantonistas, temos que trabalhar com o diarista, igual ao diarista. E, no final, você trabalha do ano, você trabalha muito mais do que o diarista. E já tivemos até audiência pública aqui na Assembleia sobre esse assunto e nós estamos até hoje trabalhando. Aí eu pergunto, quem vai nos pagar por essas 619 horas? E outra, já fizemos várias demandas para todos os presidentes que passaram. De 2021 para, claro, 18 meses, já trocaram três presidentes. E eu troquei de roupa menos rápido que esse governador trocou de presidente. Ou seja, por quê? A ideia do governo de postergar isso. Por quê? Estamos em uma demanda de luta, aí vai e troca de presidente, o outro começa a não estar sabendo de nada. Ou seja, o IPSEG é uma casa sem governo, sem respeito ao servidor. Você entendeu? Sem contar as outras berrações que tem, como eu tenho só três minutos para falar, são inúmeros, são inúmeros. Eu creio que alguém vai me plantar mais algum tópico aqui. Então, é isso que eu tenho para falar. É um absurdo o que acontece com a gente. Sem contar que você vai lá no departamento pessoal pegar um PPP como auxiliado de enfermagem ou técnico, você não tem direito porque você não é saúde. Você é auxiliado de Seguridade Social, eles inventam N desculpas para dizer que você não é um trabalhador de saúde. É um absurdo. Desde 2004, nós estamos nessa luta aí, auxiliado de Seguridade Social, um trem que não existe, e inventam mil e um argumentos para não conceder direitos. e nós também na iminência do nosso piso, piso de enfermagem, conquistado com luta. E aí? Como é que nós vamos ficar na carreira? Entendeu? Então, é isso que eu queria relatar e obrigado pelo espaço. Viu, deputado? Nós que agradecemos. Vamos ouvir agora a Diliana, Lisboa, que é do Sindhute, professora aqui em Belo Horizonte. Depois a Tereza, que é servidora do IPSENG. Tereza está aqui? Boa noite. Eu cumprimento a deputada, em nome dela, eu cumprimento todos os presentes ainda resistentes nessa audiência. Eu tenho uma filha que é deficiente, física, ela só tem quatro dedos na mão, precisa de atendimento psicológico, nunca consegui no IPSENG, encaminhado para a psiquiatria, estava em depressão, nunca tive. Quando eu consegui uma vez, a médica ficou um mês, quando ela precisava do retorno, não tinha mais. Minha filha tem perda auditiva gradativa da audição. Aí, esses dias, fui lá, tem um mês, estou tentando, consegui uma audimetria. Cheguei no Hermes, faz o exame dela de rotina, e fui pedir, perguntei, tem vaga para fazer a audimetria dela no Hermes Pardini? Nossa, tem que ver no primeiro dia, e com 20 minutos, no máximo, meia hora já acaba, a cota é pouca. Eu fiquei assim, então, no dia primeiro, tenho que começar a pegar o telefone de seis e meia e ficar de pendurada, esperando para ver se consigo uma vaga que ela tem perda auditiva. É igual, a mesma coisa, eu preciso de assistência, sabe por quê? A minha filha tem 11 graus e 50 na visão. É gradativa, vai demorar muito, porque nunca vai parar que eles vão falar que cirurgia só depois de 23, 24 anos. de seis em seis meses, ela tem que trocar de lente e de óculos. Você imagina o que é isso de despesa para a professora que ganha 2.350? É muito difícil, você não tem atendimento de assistência para poder, de assistência social, para ter um queimamento dentro do IPCENG, para ter uma lente e um óculos, porque ela troca de seis em seis meses. De um ano para o outro, ela aumentou quase dois graus. Então, é muito sério. Então, a gente precisa... Cota, gente, tem uma lei de deficiência, não tem? Eu nunca fui atendida no IPCENG por essa lei de cota para a deficiência. Devia ter isso, chegar lá, ela é deficiente, ela tem prioridade. E é múltipla, você imagina. O IPCENG não operou ela da mão durante seis cirurgias. Fui acompanhada pelo Hospital das Clínicas. Quando minha filha chegou à última consulta que teve com infecção de ouvidos, chegou lá no IPCENG na emergência, aí vira para mim assim, olha, você vai no São Lucas ou você vai no João XXIII, porque é o caso dela. O que eu fiz? Corri no São Lucas. Quando eu chego no São Lucas, era 17h40. Só atende aqui, o otorrino só fica aqui até 17h, quase morri. A única alternativa minha foi correr para o João XXIII. Graças a Deus, eles não barram ela lá, pelo menos atende a questão da deficiência, deficiência e fui atendida lá, mas mandou eu procurar especialista, fazer vários exames e não consegui ainda marcar essa odimetria que ela tem que fazer no máximo de seis em seis meses, que o caso dela é também gradativo. Então, eu gostaria que eu tinha que rever essa questão de cota para a pessoa com deficiência, que não são poucas, cada dia aparece outra. Quem conhece a minha história sabe da luta constante. Muito obrigada, Thayma, boa noite. Espero ser atendida. Obrigada, Diliana. Vamos ouvir a Tereza, que é a servidora do Ipseng. Depois da Tereza, nós vamos ouvir a Maria Catarina, de Divinópolis. Boa noite a todos. Boa noite à mesa. Obrigada, boa noite. Eu gostaria só de fazer umas considerações aqui, que tudo já foi falado, os problemas do Ipseng e tudo mais. Eu sou da cidade de Ouro Preto, Minas, pertinho daqui, duas horas daqui. Lá, nós tivemos um credenciamento também. Na época, eu participei dessa construção, desse pedido de credenciamento ao Ipseng. Por motivos particulares, eu tive que sair do Ipseng, peguei várias licenças e tudo mais. Esse credenciamento, ele foi feito, só que não foi da maneira como eu estava esperando e quem me antecedeu também na luta de conseguir esse credenciamento, esperava que ele fosse. Eu acho que foi a Marilda que me falou, que falou alguma coisa aí de credenciamento de hospitais e de atendimento. Lá também teve esse problema, porque os médicos não fazem consultas eletivas, eles lá só atendem por emergência. E no pedido de credenciamento que eu havia solicitado na luta de todos nós, era para que se fizesse um credenciamento, porque lá é uma cidade, não sei se as pessoas aqui conhecem, a topografia lá não ajuda muito. É uma cidade muito cheia de morro e tudo mais. Então, o que precisaríamos muito de atendimento seria de ortopedistas e fisioterapias. Só que isso é muito precário. Atendimento pelo Ipseng, nesse sentido, não tem nenhum. Nenhum. Então, com o credenciamento do hospital e dos médicos, nós achamos que esse ponto, entre aspas, seria resolvido. Não foi, por quê? Lá só faz atendimento de emergência. Certo? Na época, eu ainda tentei, mesmo fora do Ipseng, eu ainda tentei, com o apoio de alguns políticos, e vejo que a Beatriz é bem atuante aqui, só que nós não conseguimos que esse atendimento fosse diferente. E nós sentimos na pele, igual a moça de Divinópolis falou, eu conheci muita gente, fui coordenadora do Ipseng por um tempo lá, as pessoas conhecem a gente, sabem da insistência que nós temos em ir atrás para resolver os problemas de todos. Porque resolvendo o problema do segurado, resolve para todo mundo, todo mundo quer um bom atendimento, todo mundo quer poder ser atendido na própria cidade, porque você ser professor e ter que deslocar todo momento que você precisa de uma consulta para vir a BH, e isso desfalca muito o salário da gente, sinceramente. Eu já fui professora estadual, entendeu? Quando eu passei neste concurso do Ipseng, eu trabalhava na prefeitura da minha cidade e, comparando o salário do meu cargo, que era escriturário no Ipseng, na época quando eu fiz o concurso, eram duas, era uma vaga e eu passei para essa vaga para atendimento na minha cidade, era uma vaga específica para a cidade, para esse cargo, a professora de prefeitura ganhava, eu passaria a ganhar quase três vezes mais que uma professora de prefeitura, entendeu? Então, eu achei que estava fazendo um bom negócio, em sair da prefeitura e vir trabalhar no Ipseng. Hoje em dia, eu recebo a minha remuneração base, ela é R$ 1.200. Eu tenho 22 anos de casa, tudo bem, eu tirei várias licenças por necessidade, não foi porque eu quis ficar sem trabalhar, paguei previdência por esse tempo, mas hoje, hoje, se eu for aposentar, hoje, eu não consigo tirar, mas não chega a R$ 1.600. Eu, aposentando hoje, eu receberia R$ 1.600, 22 anos de casa. Você se mantém com R$ 1.600? R$ 1.600? pagando aluguel, alimentação, lazer? Sim, sim. Sabe o que acontece, gente? Eu tenho dois... Me ganhou. Agora, outra coisa. Não sei. eu queria só que a gente voltasse a palavra para ela, porque é importante falar no microfone. Eu sei. Então, eu sei que uma parte, por exemplo... A gente vai continuar ouvindo. Por que você não fez outro concurso? Sim, tudo bem, mas as coisas vão acontecer na vida, gente, nada retilíneo, entendeu? Isso não é desculpa. Mas, enquanto servidora, mesmo meu cargo sendo de nível fundamental, eu sempre dei muito de mim para atender as pessoas. Sempre gostei do que eu fazia e faço, entendeu? E eu tenho compromisso com as coisas que eu faço. Pode parecer aos olhos de outros que não, mas eu luto à minha maneira para uma melhora do IPCENG. Eu estou aqui em Belo Horizonte, já tem dois anos, eu fui, entre aspas, obrigada e vir para cá, porque antes eu trabalhava em Ouro Preto, lá tinha um centro regional que virou agência, que depois virou posto e depois acabou. Como eu fiz o concurso para lá, na época, eles queriam que eu viesse para cá e eu bati PEC. Não, porque eu fiz o concurso, a vaga era para lá, a minha casa era lá, minha família era de lá, eu tinha filhos pequenos na época, entendeu? Eu vou pedir só para você concluir, por favor. Eu tive oportunidade de trabalhar em outros órgãos e o IPCENG continuava me pagando. Em 2018, acho, final de 2018, 2019, 2019, o IPCENG me chamou falando que eu tinha que vir para cá porque não podia arcar mais com as minhas despesas lá. No auge da pandemia, na minha casa, todos são de risco, eu sou a mais nova da casa, então, eu tive obrigada, entre as coagidas, a pedir uma licença sem remuneração, no auge da pandemia. Então, é uma falta de consideração com a gente, de respeito até. A Constituição Federal garante a dignidade da pessoa humana, certo? E a Constituição do Estado garante, lá no seu artigo segundo, inciso terceiro ou quarto, não sei, garante saúde e dignidade, entre aspas, lá não está escrito explicitamente, mas é o que traduz. Eu escrevi para o IPCENG, para o presidente, expus as coisas, nem nada. Eu vim para cá, resolvi tudo. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que, nossa, o IPCENG decaiu demais, demais, em tudo. E você chega lá no ambiente de trabalho, você vê todo mundo, 99% das pessoas desmotivadas. Aquela coisa assim, pelo amor de Deus, eu estou em trabalhar porque eu não tenho outro recurso, você entendeu? Então, eu acho que falta essa visão dos gestores do IPCENG voltar a olhar para a gente e ver o que está acontecendo. O que tem de gente contratada dentro do hospital faz a gente questionar porque a Constituição diz que pessoas só podem entrar em órgão público para o concurso público. Por que esse inchaço de gente de fora, de contratado? Por que essa desvalorização do efetivo em contrapartida da valorização de quem é de fora? Não tem nada contra o pessoal da MGS, são outros funcionários, não estou falando nada disso. Eu estou falando de questão de valorização. Por que deixar a gente de lado e sucatear tudo para valorizar o que é externo? A gente fica com uma impressão... Eu vou pedir só para você concluir para a gente ouvir as demais pessoas inscritas. Eu não conheço o Pedro, fiquei conhecendo aqui hoje, o Pedro lá, diretor de políticas. Eu não sei qual é o propósito da gestão do IPCENG. Como falou, acho que é Rúbia, Núbia, que nós mantemos o IPCENG. A minha visão era essa também. A gente que paga o IPCENG, a gente é o IPCENG, ele foi criado por nós. Por que não dá um respaldo para a gente das coisas que estão acontecendo? Entendeu? Porque, na minha visão, na minha visão, eu acho assim, não está havendo uma valorização do próprio instituto. A gente não consegue marcar consulta nem dentro do próprio hospital você consegue ser atendido. Então, assim, alguma coisa estranha aí. É para acabar tudo? Isso é para dar um motivo para privatizar? É isso que estão querendo? Tipo assim, está tudo largado, está tudo sucateado, não tem atendimento direito, então, vamos privatizar que vai melhorar. Entendeu? Eu fui ao SMU, que eu estava passando mal, eu fiquei quatro horas, só mais essa agora. Mas eu vou pedir para você concluir, porque a gente tem várias pessoas inscritas, vai voltar para a mesa para o Ipseng nos dar as respostas. Isso é isso agora. Eu fiquei quatro horas esperando o atendimento lá na SMU, tinha um médico atendendo, um médico atendendo, pessoas lá que tinham seis, sete, oito horas esperando. Isso é uma falta de respeito muito grande com a gente. É como se você estivesse pedindo um favor. Entendeu? As pessoas olham para você quando você vai em um plano de saúde, você fala que é Ipseng, as pessoas olham para você diferente, o tratamento é diferente. Entendeu? Eu acho que no SUS a gente seria mais bem atendido. Certo? E a minha preocupação maior aqui, que eu queria questionar mais, era só a questão da remuneração dos auxiliares da Seguridade Social. Porque eu acho que isso é uma vergonha você receber menos que um salamino. Entendeu? Uma remuneração básica e um custo de auxílio de refeição, esqueci o nome do negócio agora, ser maior do que o seu salário? Isso você não leva na aposentadoria, você não leva na remuneração. Eu vou te pedir a gentileza para a gente ouvir as outras pessoas. Obrigada. Gente, é importante que a gente consiga ouvir todas as pessoas inscritas, porque a gente ainda vai ter outra reunião da Comissão de Administração Pública hoje, que vai trabalhar a questão dos projetos que estão na pauta. Então, eu vou pedir para todas as pessoas inscritas fazer a síntese em cinco minutos, para a gente voltar para a mesa, que eu preciso fazer os encaminhamentos. E a gente ainda tem uma outra reunião da Administração Pública hoje, está bem? Então, fica ali sempre a marcaçãozinha do tempo para que cada um possa se auto-organizar. Catarina, por favor. Depois da Catarina, nós vamos chamar o Cássio. Cássio, que também é de Uberlândia. Boa noite a todos e a todas. Catarina, de Divinópolis. De Divinópolis. Eu acho que eu sou a única que resta, o Bia, da representante da Câmara de Beneficiários, a Marilda. A Marilda me passou essa função em 2006. Aliás, aí eu já quero chamar a atenção do Conselho de Beneficiários, porque é função orgânica do Conselho de Beneficiários chamar a formação das câmaras. E eu sei que onde tem câmaras, as coisas funcionam, porque a gente dialoga com a base todos os dias. Peço desculpa, agradeço a Beatriz demais. Em 2019, ela fez uma específica do Centro-Oeste, mas a gente vê que o governo está distanciando a política de Estado para o Ipseng. Pedro, eu tenho enviado vários questionamentos para você, não há resposta. Mando para o Geraldo, igual estou molando o Geraldo, que eu não vejo, a gente não aguenta o sofrimento. E a Marilda, muito gentilmente, uma pessoa que reconhece o trabalho da gente, estava caminhando antes. Primeiro, eu quero colocar uma questão imunda, específica de Divinópolis, porque aqui eu estou representando Itapecerica, Formiga, Itaúna, Lagoa da Prata, Oliveira, Pará de Minas, Bom Despacho, Divinópolis. Então, eu já falei isso algumas vezes, eu não sei qual é a geografia, com a pretensão dessa geografia atrasada, desumana, colocada dentro do Ipseng. Se você pegar as 15 regiões geográficas, você vai ver que tem cidade, para ela é muito melhor, e a Belo Horizonte, do que ir na cidade macro. E é preciso fazer conta, qualquer pessoa que desloca de Divinópolis é no mínimo R$ 200. Então, gente, nós estamos pagando muito mais do que o teto que desconta em nosso salário, que é R$ 250. Muito mais do que isso. Então, eu preciso fazer essa dinâmica, eu quero que contribuí com outras questões. Outra coisa, Divinópolis tem Santa Lúcia, Santa Mônica, a companheira Marilda, acho que não está sabendo, mas Santa Mônica, de Nova Serrana, também não está atendendo, diz que vão credenciar um outro hospital, enfim, e todas as vezes que precisou de serviço, bom lá, nunca teve. Hospital São João de Deus. Eu quero saber por que que tem o contrato assinado até junho, junho de 2024, e nem a proposta que eles fizeram, que era atender oncologia e nefrologia, não precisa entender necessidade, não estão mais. não estão mais atendendo. E a dirigente do hospital foi clara na audiência pública que não tinha interesse. Então, uma cidade com quase 250 mil habitantes, que nós temos três hospitais, e cabe às gerências regionais procurar outro hospital. Vamos procurar o São Judas Tadeu? Vamos procurar o FSJ, que eu já fui lá e já conversei. O FSJ, lá em São João do Rei, mantém o ambulatório e a UFSJ de Divinó, é essencialmente medicina. Então, nós temos que ter outras alternativas. Agora, clínica São João de Deus, das pessoas entenderam o seguinte, ela é totalmente dependente do IPSENG, Geraldo. O Hospital São João de Deus forneceu alguns médicos para uma clínica há três anos atrás, começou com 35, não tem nem 7. Uma cidade com 250 mil habitantes, nós não temos serviço de mamografia, não temos serviço de mamografia, e o cardiologista. Então, a loucura. Então, o que eu venho trazer aqui é essa mudança de delimitação. Tem que parar de delimitar, o hospital tal, tem que ligar de atal, porque abre as cotas de atal. Aí, afoga o atendimento e as pessoas não são atendidas. E vou falar de novo, Pedro, eu quero investigação lá em Divinópolis, que eu acho que a única cidade que tem um prédio construído por nós, contribuído, a Marilda sempre fala nisso, outrora, nós queríamos que fosse, Marilda, atendimento de saúde, você pode pesquisar qual é o metro quadrado mais caro de Divinópolis, um deles é onde está a sede de Vicente. Tomado hoje, companheiros e companheiras, por 99% de conselhos, conselhos municipais, e se eles fossem pagar, isso é dinheiro nosso. E aí, a contrapartida é a mais horrorosa possível há mais de 18 anos. Então, nós não podemos ser lesados, Divinópolis não pode ser lesado, nós queremos uma ótima contrapartida. é errado o que eu vou dizer aqui, mas enquanto não se resolve, eu estou exigindo uma política de transporte do município, porque nós tínhamos, principalmente para a SB, para deslocar, até que se resolva, que nós queremos atendimento, é lá. Coloque-se mais médico lá, pelo menos, eles têm condições. Então, entupiu de funcionários terceirizados. Então, eu estou pedindo este olhar. Olha, no governo passado, nós tentamos, não conseguimos, foi muito difícil, e eu queria registrar, a princípio é isso, teria mais coisas, mas vou ficar por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Catarina. Nós vamos ouvir o Cássio Murilo, que é de Uberlândia, depois nós vamos ouvir a Cidinha, que é de Uberapa. Obrigada. 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 Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a deputada Beatriz Serqueira de estar colocando o nosso debate no centro das atenções aqui na Assembleia, e esse fato nos faz como protagonistas para a gente estar fazendo as nossas reivindicações. Há muito nós temos ido na sede do Ipseng, várias reuniões e nada de resposta. Em uma dessas reuniões nos foi falado o seu nome, Pedro, que eu não conhecia e que estou conhecendo agora, que você era um moço jovem, dinâmico. Mas nessa reunião nos foi passado também que fecharia-se o UMC, porque a contrapartida ela é mais cara, mas que o que passasse dessa contrapartida iria aumentar as cotas nos outros hospitais. Isso não foi feito. Quando eu comecei a ser professor, quando eu comecei a minha luta de ser professor, eu consegui exames, consegui exames de sangue, conseguia consultas, mas, assim, cada dia que passa fica mais difícil. Por quê? Para além de atender a demanda de Uberlândia, nós atendemos Tupaciguara, Monte Alegre, Araxá, e assim vai. Araporã, Araguari, Uberaba. O que nós podemos esperar de vocês, enquanto gestores? Porque o que eu estou percebendo aqui é que é um plano, é um plano desse governador, é um plano de Estado, adoecer os profissionais, impedir que esses funcionários tenham um atendimento de saúde, e, para além disso, nós estamos aqui e nós queremos respostas. Me desculpe, está falando assim, mas várias pessoas aqui esperam isso de você. Resposta, porque o caso é sério. E nós vemos um descaso do governo quando mandaram o Pedro, cadê o chefe do Ipseng? Cadê o chefe do hospital aqui de Belo Horizonte? Ele deveria estar aqui para responder as demandas dos usuários. E nós não encontramos isso aqui. Me desculpe mais uma vez, a impressão que eu tenho é que mandaram o Pedro para ouvir, a gente para dar uma satisfação, e que no fritar dos ovos não vai ter solução para nós. O que eu estou percebendo é isso. Com todo respeito, Pedro, quando me falaram, me apresentaram, e falaram, o Pedro é um menino novo, ele vai conseguir coisas novas. E eu não estou vendo isso, porque quando eu vejo uma amiga minha que é professora, que tem um filho, que está doente, que não tem atendimento, e que a gente sai procurando um atendimento nas UAS, no sistema público de Uberlândia, sabe? É complicado para nós. o IPCENG, ele é nosso. O governo não dá, é descontado 3,2, eu acho, do nosso salário por mês, não é dado. Nós queremos aquilo que, de fato, é nosso. Espero que, nas suas respostas, a todos nós aqui, você traga alguma solução para nós. Nós não queremos ir para casa com sonho, porque sonho a gente tem, quando vai conversar com o Zé Carlos, que toda vez nos recebe bem, sonho nós temos conversando com nós. agora nós estamos diante do representante da instituição. Eu acho que, no mínimo, você deveria de falar para nós. Não, nós vamos estudar, vamos aumentar as cotas, porque o problema que eu vejo é aumentar a cota e credência ao hospital, não é, pessoal? Se tiver cota e hospital, o problema está resolvido. Obrigada. Nós vamos ouvir a Cidinha Górica, de Uberaba. Depois vou chamar a Marina Costa. Marina está aí. Marina Costa, do Ipseng, não é isso? Boa noite a todos. Eu sou a Cidinha, do Sindicato de Uberaba. Agradecer a Beatriz, que eu estava ansiosa. Nós estávamos ansiosos por essa audiência pública. Lembrando a colega Rosângela, de Uberlândia, que, antes de eu vir para cá, eu fui olhar nas minhas anotações de 2015, quando nós fizemos aqui um fórum, sobre as questões do Ipseng, e ficou decidido, ficou aprovado que Uberlândia teria um hospital regional. Mas eu vi também, eu acho que a Tieta lembra disso, até hoje eu não vi avanço nenhum. E, olha, senhor Pedro, eu sou a pessoa que está há quatro meses esperando a ressonância do quadril, e vou, depois de amanhã, ficar na fila, já fiquei às cinco, já fiquei às seis, talvez agora eu fico às quatro, para ver se eu consigo. E eu não sei para quem eu vou entregar meu resultado, porque o médico discredenciou, o médico ortopedista discredenciou, e o cardiologista também discredenciou. Enfim, Uberaba não está tendo nada, não tem pediatra, não tem cardiologista, tem dois clínicos... geral, que fala? Dois clínicos geral, para 350 mil habitantes, e a região do Vale do Rio Grande, que é o moço que estava aqui, parece que ele foi embora, que são várias cidades, que, se eu for enumerar aqui, eu vou falar mais do que outras pessoas aqui já falaram. E o meu objetivo aqui é para perguntar ao senhor o que será feito do Hospital Mário Palmeiro, porque está o único que nos atende, está nos ameaçando de cortar o convênio a todo momento, a todo momento. Ontem eu pedi uma conversa com o gestor do hospital, não consegui, vou quinta-feira de novo para ver em que pé está essa conversa, mas eu preciso levar essa resposta para Uberaba e região. Porque, como a colega contou, houve uma audiência pública em Uberaba, Mocinho de Urdes foi impedido de falar na Prefeitura Municipal de Uberaba, naquela audiência pública, e também a gestora do Ipseng de lá, que é a Heloísa, foi impedida de ir a essa audiência pelo chefe imediato dela. Então, eu gostaria de saber do senhor, eu não estou considerando o senhor como um menino de recado do seu chefe imediato, e eu gostaria que o senhor levasse a sério essa questão que eu estou colocando aqui para o senhor. Muito obrigada. Obrigada, Cidinha. Nós vamos ouvir agora a Marina, Costa do Ipseng, e depois a Umbelina. Boa noite. Boa noite. Nossa, levanta um pouquinho. Aqui? Isso. Boa noite. Sobre as cotas, eu só quero endossar as falas aqui, nós que somos funcionários também não conseguimos ser atendidos dentro do Ipseng. Mas eu quero chamar a atenção para outro ponto. Para você cuidar de um instituto, o instituto precisa de infraestrutura, investimento, mas precisa investir principalmente nas pessoas. Cuidar de quem cuida. E não é só a enfermagem. A enfermagem é muito importante e merece esse aumento. Mas, para um hospital funcionar, para um instituto funcionar, todo servidor ali é importante, ninguém é contratado, ninguém está ali de enfeite. Então, precisa de aumento para toda a categoria, tratar as pessoas com isonomia. E eu queria questionar outro ponto. Colocar nos cargos de direção, com todo respeito, eu não estou questionando a competência das pessoas, não, mas pessoas com história no Ipseng, comprometimento com o Ipseng. Porque as pessoas vêm, elas vêm de paraquedas, podem ser até competentes, mas parece assim, para a gente, que elas são competentes para sucatear o Ipseng. e deixam depois sucateado para a gente, servidor. O servidor, gente, na hora da luta, é ele que denuncia a irregularidade, é ele que está atendendo ali, fazendo as tripas coração, fazendo plantão a mais, ganhando um salário, em que a ajuda de custo é mais da metade do salário, um salário defasado. E ele não é valorizado em nada. Aí chega uma pessoa para comandar ele, às vezes, que não sabe o serviço, que é cedir esse servidor, e isso não é colocado em pauta. Então, a gente precisa de cuidar, valorizar a carreira. Nós precisamos de salário, porque nós temos conta para pagar, mas nós precisamos ser motivados para trabalhar e não assediados, porque a gente vai para o Ipseng, a gente tenta, tem compromisso? Fazer o seu melhor. Mas Deus sabe o desgosto que a gente está passando, porque é uma carreira que não compensa, é uma carreira de fome, gente. Não dá para você tirar o melhor da pessoa quando você está submetendo ela a condições desumanas. O pessoal não ganha insalubridade. E, assim, igual estou falando, todo respeito ao pessoal da enfermagem, nossos companheiros, eles merecem aumento. Mas o administrativo, eu, por exemplo, faço parte da sua analista, mexo com documentos. Vocês acham que eles estão cuidando direitinho com os documentos ou eles estão só fingindo que estão fazendo as coisas, dando respostas genéricas, mas nós não queremos respostas, gente. Tem que mudar a palavra. Nós queremos solução. Solução para o salário do servidor, solução para a cota. A gente não quer só fazer um desabafo aqui. Não tem psicólogo no Ipseng também, não, mas a gente aproveita para fazer o desabafo. Mas é mais uma coisa. Só que a gente... Não façam a gente de bobo. Nós queremos solução. E a solução é investir no servidor, ter concurso, ter um salário digno, valorizar esse servidor e colocar a pessoa certa no lugar certo. Eu sou bibliotecária, eu não posso ser chefe lá da enfermagem, porque não tenho esse conhecimento. Mas me coloca para mexer com documento. Cada um no seu quadrado. Aí mandam as pessoas que a gente não sabe, e elas ficam lá... O que elas estão fazendo? Aí deixam a lambança lá para a gente consertar. Aqui o pessoal do cuidado da enfermagem cuida muito bem do paciente, mas vocês não estão aqui para consertar a cagada e limpar. Coisa de gente que veio para cagar no instituto. Me desculpe a expressão, gente. Que é o desabafo aí que o psicólogo não está tendo no Ipseng. Mas vamos lá. Então, nós queremos uma solução. Que vocês encaminham a solução. Vejam, tem falta de material também. Investiga isso daí. Investiga-se o Ipseng. O patrimônio do Ipseng. Antes, o Ipseng constituía patrimônio. Agora, o patrimônio está dilapidado. Vamos ver chegar isso daí. O que está acontecendo com os prédios do Ipseng? Como é que eles estão sendo ocupados? O que eles estão fazendo? Desfazendo o patrimônio? São as contas que a gente não entende. Não estou acusando ninguém, porque eu não estou com a prova. Mas eu quero que vocês investiguem, que vocês têm esse poder aí. E essa questão das chefias, essa questão do assédio? Porque fica até complicado para a gente falar que a gente não tem prova, porque na hora que você vai denunciar alguma coisa também, é você que tem que provar e é você que vai se lascar. Eles não resolvem, não. Estão concluindo, gente? Nós queremos solução para a carreira do servidor e nós queremos ser cuidados para prestar um serviço de excelência, porque o servidor público de todos os órgãos não merece menos do que a excelência. E não é esse serviço canteado que está sendo oferecido, não. Obrigada pela fala. Obrigada. Vou chamar a Umbelina, professora aqui em Belo Horizonte. Depois a Rosária está aqui. Então, Umbelina. Boa noite a todas e todos. Agradecer você, viu, Bia, pela audiência. Pedro, a semana passada eu estive no Ipseng para uma consulta ginecológica. Na mesma hora que ele me deu o pedido, eu já saí, eu estava com uma lista de umas 15 clínicas externas para fazer. Aí, por exemplo, vou te dar o exemplo de uma. Passei na Cermig, Umbelina, tem mamografia para julho. E o outro exame que eu ia fazer, um transvaginal, só para outubro. Eu queria entender a questão dessas cotas, porque, de imediato, eu já peguei o retorno e falei com o médico, não, eu vou conseguir rápido, eu já vou sair daqui e marcar. Entendeu? E não consegui, entendeu? Então, estou nessa pendência aí, e não sou eu, como todo mundo aí. Estou ouvindo aqui os relatos. Inclusive, eu moro perto do São Camilo, Hospital São Camilo. Na lista tinha o Hospital São Camilo. Eu fui lá de curiosa, mas o Hospital Infantil, mas falei assim, está aqui a lista, então, vou lá confirmar. Não, Umbelina, não tem aqui, não faz esse exame. Então, outra coisa, por exemplo, exames de sangue. Eu tenho uma rotina frequente por causa de uma cirurgia que me aconteceu, um cisto mucinoso em 2020. Então, eu tenho oncologia, sempre eu faço CA, entendeu? A nutróloga, eu tenho uma sequência direta de exames. E eles deixam bem claro, Umbelina, faz uma semana antes para você pegar o exame, trazer ele mais novo. Só que tem que nascer... Isso aconteceu em abril. Eu fui, fiz a da nutróloga. Aí, quando eu fui pegar... Não, a da nutróloga, eu fui fazer uma semana antes. Aí, passei no São Marcos, que eu moro perto, lá no Horto, perto do São Marcos. Passei lá. Cota esgotada, Umbelina. Aí, eu fui lá para a área hospitalar, falei assim, de repente, vou passar em outros lá. Passei em outros São Marcos, Hermes Pardino, tudo esgotado. Aí, eu tive que ir para dentro do Ipisseng, para pedir a sorte minha, que eu tenho um acompanhamento, então, eu ainda consegui fazer lá dentro. Se não fosse isso, eu não conseguiria. Então, se a coisa está séria, não só o que aconteceu comigo, acontece com todos. Às vezes, eu tento pegar outras especialidades. Você fica lá ligando 155, você não consegue nunca. Você fica lá no secretário eletrônico também, direto, entendeu? Difícil. Difícil essa situação para todos nós, servidores, que a gente paga. É isso. Obrigada. Obrigada. Júlio César está aqui com a gente. Não, também não está aqui com a gente. É Franklin, do Santos. E da Lina. A Lina está aqui. Boa noite a todos. agradecer a Bia, esse espaço aqui para a gente, porque é o espaço que a gente tem de fala. Eu estou na coordenação de uma subsede que tem 50 escolas, mas sete unidades prisionais. e o lamento das pessoas em Belo Horizonte, de ASBs e professores, é a mesma coisa do Estado inteiro. 155 não funciona, cotas não funcionam. Então, era um espaço que a gente tem para discutir política educacional e a gente acaba tendo que discutir saúde do trabalhador. Hoje nós temos uma categoria de trabalhadores de educação empobrecida e adoecida. Eu sou campeã, porque, há uns 15 anos atrás, eu fui fazer uma cirurgia no Ipseng, tomei uma anestesia geral, e aí não tinha o aparelho. Aí eu entrei na justiça contra o Ipseng e ganhei. O ano passado, em 2020, eu sou hipertensa e tenho diabetes. Em 2020, eu precisava de fazer uma cirurgia urgente. Eu tenho um privilégio, eu tenho um posto de saúde do SUS ao lado da minha casa. Na mesma data que eu fiz o pedido pelo Ipseng, que eu consegui uma ginecologista depois de trocentos anos, eu marquei no posto de saúde perto da minha casa. Dia 20 de outubro de 2020, eu fiz a cirurgia de urgência pelo SUS. Então, eu tenho o privilégio de ter SUS. Eu tenho 65 anos, sou professora aposentada, e o ano passado, em final de outubro, a minha perna travou na rua. Eu não conseguia andar, eu tinha dores fortíssimas. E aí eu fui para o serviço de emergência do Ipseng. Eu fiquei lá 10 horas. Nessas 10 horas, entra plantão, sai plantão, o médico não pode te atender porque entra outro plantão, a farmácia não tem o remédio, vou buscar, não sei se tem o remédio. Nessas 10 horas que eu estava com a perna travada, eu consegui simplesmente uma injeção para a dor. tem nove meses que eu estou fazendo o tratamento. Já passei por quatro ortopedistas. Nenhum pelo Ipseng. Não consegui. Não consegui. Porque se eu, naquele atendimento lá, naquelas 10 horas que eu fiquei lá, se eu tivesse tido um atendimento, porque eu falo humano, porque na escola a gente atende com amor, com carinho as crianças que estão na escola. Agora eu estou percebendo por que eu não tive esse atendimento humano, porque os servidores que estão lá também não são valorizados. Então, o atendimento lá não pode ser humano, porque eles estão também com problema. E nós temos que lembrar que o Ipseng é nosso, nós pagamos. Eu estou aqui com dois pedidos de fisioterapia, 20 sessões de fisioterapia. Sabe por que eu consegui destravar a minha perna? Porque eu fui num especialista, pago, ele me deu um pedido de ressonância magnética, e eu descobri depois de seis meses, naquela peleja com o Ipseng, que eu estava com o tendão lesionado. Eu estou fazendo fisioterapia, eu tinha dores fortíssimas, eu não aguentava andar, eu arrastava de dor. E todas as vezes eu pedia a Deus para não ter que parar mais no Ipseng, naquela urgência. porque na urgência do Ipseng, nós chegamos lá com dor e saímos mais ainda desvalorizados, porque você chega lá, você não encontra aquele apoio, aquele que nós deveríamos. Aí eu fico perguntando, eu pago o Ipseng todo mês, eu já devo ter gastado uns cinco mil reais com o tratamento do tendão. Quem que vai pagar minhas consultas particulares? Quem que vai pagar as 20 sessões de fisioterapia que eu fiz que eu não fui atendida pelo Ipseng? E não é só eu, não, eu estou falando, é só a minha realidade. Eu estou falando que centenas de pessoas estão com o mesmo problema. Então, nós temos que moralizar o Ipseng, nós não podemos deixar o Ipseng ser mais sucateado. O Ipseng é nosso, ele é nosso, é nosso patrimônio, então, a gente tem que brigar. Eu acho que o funcionalismo público todo tem que brigar para não acabar com o Ipseng. Obrigada. Obrigada, Indalina. Renata, Cristão. Falei certinho seu sobrenome, Renata? Então, depois, Renata e depois o João Diniz. Renata, eu esqueci da sua cidade. Fala aí para a gente. Boa noite. Eu vou ser breve porque a gente já ouviu muitos relatos e eu já estou até cansada de ouvir história e a gente não tem nem psiquiatra para depois a gente ficar deprimida e poder ter atendimento. Então, eu vou ser bem rápida. É o seguinte, eu estou viva aqui não pelo Ipseng, porque eu tive um câncer de 80% e o Ipseng mandou eu colocar o DIU, simplesmente colocar o DIU. Só que eu passei mal e, enfim, fui para um outro plano e estou viva. Fiz químio e era um câncer e eles queriam pôr DIU em mim. Então, se eu estou viva, graças a Deus, não é pelo Ipseng. E aí, todo mundo aqui contou vários relatos, várias histórias, todo mundo está cansado de ouvir história, é só história ruim e vai contando igual reunião pedagógica, vai falando, 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 mas não resolve nada, fica enxugando gelo. Entendeu? Então, com esse governo, eu acho que não muda nada. eu estou muito desacreditada, porque é 300% para ele, aumenta para os deputados, aumenta para todo mundo, mas a gente só toma. Então, é muito difícil. A reforma tem que ser política, porque ficar só chorando aqui, chorando, falando, não sei o que, tem que resolver, tem que ter uma reforma política e mudar essa estrutura. Obrigada. Obrigada, Renata. João Diniz, do Ipseng. João Diniz é o nosso último inscrito, a gente vai voltar para a mesa, está bem? Boa noite a todos. Meu nome é João Diniz Pinto Júnior, sou aposentado do Ipseng, onde trabalhei durante 40 anos, fiz tudo lá no Ipseng. Fui presidente até do SIS Ipseng, fui presidente do Ipseng, quando o governador Itamar Franco entregou o Ipseng para os servidores públicos. então eu não vou mais falar de problema, a realidade do Ipseng nós já conhecemos, eu vou tentar falar de soluções. Mas tem solução? É claro que tem solução. E nós temos as soluções. Precisamos legitimar isso com vocês, servidores, com as entidades sindicais. Eu acho que as entidades sindicais deviam se reunir em uma grande frente e buscar essas alternativas de solução, porque os problemas todos já conhecem. A solução é aumentar a cota? Daqui a um ano vocês estão reclamando de cota outra vez, não vai resolver aumentar a cota. Então nós temos que tomar ações efetivas que resolvam o problema de forma definitiva, de forma estruturada. E para eu não me alongar muito, eu não vou, o que eu listei aqui, eu não vou mais falar para vocês, que já foi falado. Eu vou falar das que eu acho que são as soluções. Em primeiro lugar, não há como nós continuarmos no Ipseng ajoelhados diante da Secretaria da Fazenda e da Secretaria de Planejamento. Não dá. O Ipseng é uma autarquia especial, tem natureza própria, patrimônio próprio. Então, essa autarquia especial não tem que pedir bênção para a CEPLAG e Secretaria de Fazenda, não. Disseram que o problema, a Lei nº 23, 304 de 19, deu autonomia. A lei é ótima, mas, na prática, essa autonomia não existe. O nosso colega aqui da Fazenda mesmo mostrou. Quando ele falou aqui que o Zema melhorou, que passou de 70, 90, 900, não sei o quê, se ele está passando, a lei não está sendo cumprida, porque a lei aprovada, que foi proposta aqui pela deputada Beatriz Serqueira, o que ela diz? Que o Ipseng tem como competência arrecadar, fiscalizar, controlar, cadastrar e aplicar diretamente os recursos das contribuições para assistência médica e previdência social. Na previdência social, já extinguiram o Fumpeng e deram o cano no Ipseng. Hoje, esse valor atualizado seria de 14,6 bilhões de reais que o Estado surrupiou do Ipseng, na parte previdenciária. Na parte da saúde, nas nossas contas, 6,98 bilhões de reais que poderiam estar servindo para o nosso atendimento. Então, essa lei tem que ser cumprida. E nessa lei fala também que a Secretaria da Fazenda autorizará a abertura de conta bancária específica para o Ipseng destinada à arrecadação de suas receitas próprias diretamente. Então, se o governador repassou, ele é réu, confesso, ele não está cumprindo a lei, porque a lei, os órgãos tinham que recolher o Ipseng diretamente. Então, sem que isso acontecesse, ou que isso aconteça, o problema não vai ser resolvido. Uma outra coisa que eu acho também, que é indispensável instituir uma gestão democrática no Ipseng. Mas não é a gestão democrática com o diretor que veio do Rio Previdência, quebrou o Rio Previdência lá, veio ser diretor da Previdência no Ipseng. O Ipseng não vai achar o caminho se a gestora maior do Ipseng hoje, que eu nem conheço, mas que ela vem de uma empresa que tem como especialidade desestatização. Ela nem sabe o que é funcionário público. Tinha um secretário do Planejamento do Zema que falou aqui nessa tribuna, é a primeira vez que eu participo de uma audiência pública. Eles não sabem o que é serviço público, eles não têm consciência da importância do servidor público para uma prestação de serviço digno para a sociedade. Então, nós temos que instituir, na minha opinião, uma gestão democrática através de eleição direta junto aos contribuintes. Nós é que queremos gerir o que é nosso, ou nós é que temos o direito de gerir o que é nosso. Vamos nos organizar, vamos fazer eleição direta, vamos botar o servidor, gerir o Ipseng. Por que nós vamos ficar aqui aceitando essas pessoas que caem de paraquedas, como a colega aqui falou? Nós também precisamos de instituir o orçamento da Seguridade Social para pôr fim ao desvio de recursos que compõem a receita finalística do Ipseng. Se nós não tivéssemos receita finalística, não pode misturar com o orçamento fiscal. O orçamento fiscal é para fazer estrada, para fazer obra, para fazer um monte de coisa, mas nunca para tratar da questão da Seguridade Social do servidor. Nós temos tudo proposta disso, viu, gente? Da autonomia administrativa, nós já falamos. Vou falar aqui de patrimônio, aí você fala, mas nós estamos aqui para falar de atendimento à saúde, mas vou falar de patrimônio. Por quê? O Ipseng tem uma fazenda em Betim, o Ipseng tem todo o triângulo da Praça 7, compreendido entre Amazonas, Carijós, Amazonas, Carijós e São Paulo, todo aquele triângulo é do Ipseng, entregue, não se sabe para quem. Estão pagando, não estão pagando? O Ipseng tem um hotel em Araxá, entregue, não sei para quem, para o Imprevidência, um grupo Imprevidência. Está entrando dinheiro, não está entrando? O Ipseng tem o antigo Hospital São Tarcís, na Gonçalves Dias, com Bias Fortes, entregue também para um centro de arte, não sei das quantas, isso está entrando dinheiro para o Ipseng? O edifício sede do Ipseng, na Praça da Liberdade, está entrando dinheiro para o Ipseng? Porque esse dinheiro poderia estar sendo utilizado para quê? Para medicamento barato ou gratuito, para cadeira de roda, para prótese, para órtese, para oxigenoterapia, para tratar o filho do servidor público que tem uma necessidade especial, esse é um recurso que poderia ser utilizado para isso. Então, nós temos que saber como é que está o patrimônio. E vamos encaminhar aqui na nossa deputada Beatriz Serqueira, sempre defendendo o Ipseng, a causa do servidor público, essas questões todas, para que o Ipseng também possa informar. O Ipseng apresentou um relatório de gestão, se vocês olharem no relatório de gestão, você não consegue saber qual é a receita do Ipseng, nem orçada, nem arrecadada, nem a despesa. Não aparece nesse relatório. Como é que você faz um relatório de gestão onde não tem nem receita e nem despesa? Então, nós queremos promover uma auditoria patrimonial da dívida do Tesouro e dos imóveis, quanto que estão rendendo ou não estão rendendo. Outra coisa indispensável, garantir a assistência à saúde prestada como um direito social através das unidades na capital interior, devendo ser estimuladas ações protetoras da saúde relacionadas à prevenção de doença, promoção de saúde e ações terapêuticas voltadas para recuperação e estabilização da saúde. Essa corrida com a doença nós vamos perder. Com certeza, nós temos que dar ênfase à atenção básica. O Ipseng tinha um programa chamado Ipseng Família, tinha uma resolutividade de 90%. Ou seja, em 90%, em 9, em cada 10 pessoas, 9 que procuravam o Ipseng não demandavam atendimento especializado, uma consulta especializada, uma internação. Por quê? Porque era respondida a sua necessidade ali mesmo. Promoveram a revisão do plano de carreira do Ipseng. Nós queríamos um concurso. Agora, se não tiver um plano de carreira bem estruturado, vai fazer concurso, não vai ter ninguém interessado em entrar para o Ipseng. O servidor do Ipseng, a nossa colega se revoltou ali de uma maneira justa. Por quê? Porque o servidor do Ipseng está passando dificuldade. Ele não tem plano de carreira, ele não tem salário, ele não tem nada. Ainda está sendo assediado nas unidades do Ipseng. Concurso público, já falei. restringir a contratação de gerentes via cargos de recrutamento amplo, de livre nomeação, empregados terceirizados, MGS, EPP, GG. O Ipseng tinha, em 2000, 16 cargos de recrutamento amplo. Hoje, são 500 cargos de recrutamento amplo, entre recrutamento amplo e função gratificada. Isso é inadmissível. É por isso que tem assédio moral, pessoas desenvolvendo a mesma atividade com salários diferentes, em condições diferentes, dentro da instituição. E dar uma atenção especial aos aposentados. Nós temos que criar um fundo específico para atender o aposentado, porque o aposentado demanda um atendimento mais qualificado, uma atenção maior. Se isso não for feito, ele também não vai ter esse atendimento que ele merece. Agora, como é que nós vamos fazer tudo isso? Eu estou sugerindo, porque nós temos sugestões, viu, deputada? Eu só vou pedir para você concluir, para a gente ir fechando. Para todas essas questões que eu estou colocando aqui, nós temos propostas. Então, a proposta primeira é que a senhora possa coordenar um grande grupo de trabalho para ir junto com as entidades sindicais ao governador. Igual a segurança pública vai, chega lá e peita o governador e fala, olha, nós queremos isso, 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 se for o que todas as entidades e todos os servidores querem. Se não for dessa forma, nós vamos ficar aqui discutindo o problema, chorando, lamentando e voltando de novo. E os problemas vão continuar da mesma forma. Vou deixar por escrito, então, com a deputada, para abreviar a minha fala aqui. E muito obrigado a vocês. João, nós que agradecemos. Gente, nós vamos voltar aqui agora para o Pedro... Obrigada. Para o Pedro trazer aqui os retornos, mas me permita, antes, nós estamos com muita participação no chat. Quando tem audiência pública, durante a audiência, as pessoas também podem participar, colocando manifestações no chat. Então, eu destaquei algumas aqui, da Edna, como, por exemplo, da Edna de Belo Horizonte. Ela está dizendo, estou em uma fila para cirurgia de esterectotomia total, há três anos, cirurgia letiva. Ninguém do setor de marcação, nem os médicos, sabem dizer em que lugar estou na fila. Quando pedi socorro aos médicos de lá, me disseram que não podem fazer nada por mim, segundo ela, porque ela não estava com câncer. Por acaso, o hospital só atende oncologia? E ela ainda pergunta, ou está acontecendo uma seleção, quem será operado? E ela desabafa, já não aguento mais o descaso. Também aqui, a Maria, de Belo Horizonte, diz, dentro do Hospital Israel Pinheiro, o concursado hoje é exceção. A Maria Sandra Bastos, de Uberaba, problema do Ipseng é tão grande que engoliu a pauta da perícia médica e ocupacional. Nós vamos fazer uma reunião, uma audiência específica de perícia. Isso do início da audiência, nós já identificamos aqui. E ela ainda fala que em Uberaba não temos a Câmara Regional dos Conselhos de Beneficiários constituída. A Mirtes, de Unaí. Em Unaí, o atendimento é presencial, não atendem telefone. As pessoas vão de madrugada para marcar os exames no primeiro dia útil. E está lá um forte debate, as pessoas colocando várias situações, essa participação no chat também é importante. O que nós vamos fazer agora, gente? Nós vamos retomar a palavra para o... Agora o Pedro, nós convidamos o diretor do Hospital Israel Pinheiro, Rodrigo Gonçalves, diretor de saúde. Teve alguma justificativa? Estou perguntando aqui se teve alguma justificativa. não, não chegou a nenhuma justificativa para nós. E convidamos também a presidenta do Instituto, que é a Letícia Moraes. Então, representando a presidência, veio o Pedro William, que é diretor de políticas em saúde. Olha, eu só vou me atrever a fazer uma observação para nós termos uma sequência. Neste caso, sim, pode ser que nós precisamos de uma reforma política, mas, nesse caso, nós temos um governo reeleito que, em 2020, não queria o Ipseng. Então, planos de governo, conteúdo programático do que cada candidato oferece. No caso, quando você está em uma reeleição, o candidato à reeleição já disse o que pensa sobre vários assuntos. Então, quando o governo Zema tentou acabar com o Ipseng em 2020, nós garantimos a legislação que o João citou, que foi um processo importante, construído e foi uma conquista importante em 2019, em 2020, o governo insistiu até nós vencermos aquela batalha, mas qual era o plano do governo? Acabar com o Ipseng. Isso estava na reforma que veio aqui para a Assembleia Legislativa. Então, quando você tem um governo que é o oposto da pauta que você defende, eu vou ousar dizer que o próximo período é um período em que nós vamos ter que gastar mais energia mesmo. Vamos ter que gastar mais energia mesmo. Como é que nós começamos 2023? Com o governo Zema tentando a declaração de inconstitucionalidade da legislação do piso da educação no Tribunal de Justiça. O governo Zema, que foi ao STF, assim que nós aprovamos o reajuste de 33% aqui na Assembleia, judicializou, e ainda não temos uma decisão final sobre os 33%, mesmo o governo tendo caixa para pagar. Então, o governo judicializou o reajuste de 2022 do piso, judicializou toda a legislação estadual do piso, que, se o tribunal concordar com o governo, está excluindo cinco carreiras, está excluindo aposentados com paridade, está excluindo muita gente da política do piso no Estado. Então, esse segundo mandato do governo Zema não é uma novidade no que se refere aos serviços públicos. Nós passamos quatro anos lutando contra a adesão ao regime de recuperação fiscal, porque o projeto de lei de adesão ao regime de recuperação fiscal foi encaminhado à Assembleia em 2019. E nós conseguimos, quando a legislatura passada foi encerrada, o governo não conseguiu aprovar o regime de recuperação fiscal. Então, eu acho que um diagnóstico de quem é o governo, no seu pensamento macro, ele é fundamental para nós organizarmos as nossas táticas de luta. De fato, o João traz uma questão fundamental. Se não houver uma articulação do movimento sindical, do funcionalismo estadual, e cada um fizer a sua agenda de luta, a chance da derrota é muito maior e a dificuldade da conquista é muito maior. porque eu pego como referência 300% de aumento do próprio salário, que foi uma das primeiras agendas do governo reeleito. E nós ficamos de março a maio para impedir a extinção de uma estrutura de educação, que foi a Fucam, que eu já dei a notícia aqui no início. Então, esse diagnóstico do governo é para que nós também organizamos as táticas necessárias de luta, que é uma luta de médio e longo prazo. É uma luta de quatro anos para a não-extinção do Ipseng, para impedir que o seu sucateamento o empurre a uma privatização, porque, quando precariza, o que nós estamos vivendo na Semig? O que nós estamos vivendo na Copasa? O discurso permanente do governo da ineficiência da Copasa e da Semig não investe na melhoria da gestão para a população, investe na melhoria da gestão para o lucro, para os grupos econômicos. Mas não melhora a gestão, tanto é que eu tenho uma experiência, toda vez que coloco nas minhas redes sociais a defesa das estatais, há sempre uma crítica, porque as pessoas, de fato, têm as suas dificuldades. o aumento da tarifa, a dificuldade em relação à prestação do serviço, mas são quatro anos sem investimento para melhorar o atendimento à população. E agora é a agenda do governo para o próximo período, o processo de privatização das estatais. Então, esse diagnóstico para nós é importante para organizar a luta do próximo período. É um governo que a gente permanentemente precisará impedir derrotas, retirada de direitos. Essa é a nossa situação nesses quatro anos que nós teremos aqui em Minas Gerais. Então, eu me dei a liberdade de fazer essa avaliação no sentido de como é que a gente vai organizar, porque a audiência, o Pedro vai trazer retornos, dos retornos, vamos ver os encaminhamentos. O objetivo das audiências, pelo menos quando o nosso mandato organiza, é tirar da invisibilidade várias situações que as pessoas estão vivendo, porque, como Minas está nos trilhos, e como Minas está dando tudo certo, quem sabe que não está dando certo e quem sabe que não está nos trilhos, se não são as pessoas vindo, usando o microfone e dizendo da sua realidade, dos meses sem conseguir atendimento, dos meses sem consulta, da precariedade, desde a falta da acolhida a uma dinâmica de acompanhamento, porque nós estamos falando de servidores que estão adoecendo no exercício da profissão, porque acho que esse é um outro aspecto. O IPSENG vai atender os servidores, que, na sua maioria, estão adoecendo pela profissão que exercem. Temos muito sobre isso. Então, olha, pensar táticas de resistência, de organização para esse próximo período, e ir pressionando o governo para que nós melhoremos a prestação de serviços, porque, quando nós fazemos isso, não tenho dúvida que a CPI da CEMIG, por exemplo, que aconteceu na legislatura passada, impediu o processo de privatização da CEMIG. Então, também temos que estar sempre fazendo aquele exercício da virada da chave para que não fiquemos correndo atrás da pauta do governador, ou seja, reagindo às pautas negativas dele, e também faz uma virada de chave para que nós o pautemos. Quero dizer isso, que o exercício sempre nosso é que o pautemos, e não que fiquemos reagindo à pauta dele, que, no nosso caso de serviço público, é uma pauta sempre de resistência à sua política. É um pouquinho difícil fazer essa virada de chave, mas acho que esse é o nosso exercício. E é possível. Para isso, estamos aqui, cada um no seu lugar, fazendo a luta sindical, a luta no local de trabalho, a luta no parlamento. Então, acho que esse é um compromisso geral. E por isso que, permanentemente, eu trago a pauta do IPSENG na Assembleia, porque é o mecanismo de defendê-lo, é o mecanismo de dizer, olha, existe, olha, não podemos aceitar isso, olha, vamos cobrar do governo e possibilitar aos deputados que não conhecem esse cotidiano, que deputados que estão em primeiro mandato, que não têm, às vezes, pelas suas pautas, esse contato direto cotidiano, que conheçam a realidade do IPSENG que os servidores estão vivendo. Então, são várias formas de a gente contribuir para o IPSENG, forte, que essa é uma luta importante. Então, Pedro, eu vou te passar. Você vai nos dizer que encaminhamentos são possíveis, mas acho que o Cássio trouxe uma questão importante. Daquilo que você não puder dar encaminhamento aqui e agora, qual é o encaminhamento? Qual é a dinâmica possível? Teve problemas regionais apresentados aqui que podem, em um planejamento, ter alguma perspectiva de resposta. Então, eu queria que a gente tentasse muito trazer encaminhamentos. Eu vou só prorrogar essa reunião de ofício, porque está finalizando já o nosso prazo, para dar tempo de você fazer as suas considerações. E a visita ao Israel Pinheiro e ao Centro de Especialidades, nós vamos encaminhar. E a questão do piso da enfermagem, que foi trazida por algumas pessoas, nós vamos tentar puxar a discussão aqui. Está passando a hora mesmo de a gente fazer essa discussão aqui. Então, nós vamos tentar fazer essa discussão aqui. E a questão dos plantões também extras do IPSENG, vamos tentar puxar a discussão. Está bem? Então, vou te passar a palavra para você trazer os retornos. Obrigado, deputada. Eu, antes de mais nada, queria dar uma boa noite e agradecer a todos que estiveram presentes aqui na audiência, particularmente os que ainda estão presentes, e até em respeito aos que estão aqui ainda, vou tentar me fazer o mais breve possível. Eu queria, antes de mais nada, deputada, agradecer a oportunidade de vir até aqui à Assembleia para prestar as contas e os esclarecimentos que o IPSENG deve prestar aos seus beneficiários. Então, nesse sentido, gostaria de agradecer também a presença das entidades sindicais e, por extensão, os nossos beneficiários, os nossos servidores. E gostaria de esclarecer que a missão aqui hoje que me foi realmente delegada é de, sim, enfatizar o compromisso do IPSENG não só na manutenção, mas, principalmente, na expansão da qualidade dos atendimentos de saúde, mas, mais que isso, de acolher para resolver as dores e demandas que as entidades sindicais que estão todos os dias com os nossos beneficiários, nos vão nos passar. Então, para isso, eu gostaria de iniciar a minha fala falando um pouquinho do que já foi feito nesse compromisso da expansão dos atendimentos de saúde e também falar o que está sendo feito hoje, efetivamente hoje, até dentro desses encaminhamentos efetivos que foram colocados aqui. Antes de mais nada, eu queria destacar o meu compromisso pessoal, enquanto diretor de políticas em saúde, com a transparência e comunicação com as entidades sindicais. Gostaria de deixar claro que a minha comunicação sempre foi franca e aberta, não somente para acolher demandas, mas para resolvê-las. Os diretores sindicais têm o meu contato, me encaminham às demandas sempre que necessário e possível, e o retorno é de, dentro do possível, fazer o nosso esforço para conseguir resolver. Dada essa declaração, eu gostaria de dar um pouquinho, contextualizar a discussão em relação ao orçamento dos investimentos de saúde do Ipseng nos últimos quatro anos. No ano de 2019, o investimento em saúde efetivado pelo Ipseng foi de R$ 754 milhões. Ao final de 2022, esse investimento foi para R$ 1,2 bilhão de investimento efetivado em saúde. Esse investimento que é, sim, como todos aqui colocaram muito bem, financiado principalmente pela contribuição dos nossos beneficiários, a partir de sua remuneração, do seu trabalho, e também pelo aporte patronal do Estado. E eu gostaria de destacar que essa distribuição é feita, delimitada pela Lei Complementar nº 64, que estabelece as alíquotas de contribuição, e a contribuição patronal do Estado é sempre constante, dada a contribuição que é aportada pelo nosso beneficiário. As informações que foram colocadas aqui sobre a contribuição patronal, de fato, nos anos de 2019, 2020 e 2021, houve um aporte extraordinário por parte do Tesouro Estadual para conseguirmos sanear as dívidas que existiam no Ipseng e conseguirmos regularizar os pagamentos. Hoje, o Ipseng tem o compromisso do aumento da qualidade dos seus serviços. O que eu queria destacar aqui para todos os presentes e para todos os que nos acompanham é que, como uma gestão consciente e responsável com o seu beneficiário, o Ipseng sabe que há um caminho ainda a se trilhar para conseguirmos entregar o atendimento à saúde que o beneficiário merece e precisa. E, para isso, hoje, eu gostaria de destacar a todos os presentes, a deputada também, o trabalho que vem sendo feito com a participação das entidades sindicais e dos nossos beneficiários. Como eu mencionei, eu gostaria de destacar principalmente a questão aqui chamada de cota ou do teto contratual, que ele, em 2019, era de 519 milhões de reais e, em 2023, encerrou com 740 milhões de reais contratados. E, com isso, eu dou um destaque principalmente para o crescimento do atendimento hospitalar, que foi de mais de 54%. Eu peço a todos aqui que não me entendam mal. Isso não é uma justificativa do Ipseng, dizendo que nós estamos entregando um atendimento de saúde perfeito. Como eu disse, o meu papel aqui é de demonstrar o que vem sendo feito e reiterar o compromisso desse trabalho continuar sendo feito, principalmente a partir do acolhimento das demandas dos nossos beneficiários. E eu posso dizer que esse trabalho está sendo feito hoje. Hoje, nós temos editais de credenciamento aberto no site do Ipseng, que eu destaco principalmente o edital de clínicas, que fornecem as consultas eletivas e de especialidades, que é o edital que mais abarcou municípios nos últimos anos, para nós aumentarmos a oferta em localidades que hoje não existem. Além disso, nós temos feito outros trabalhos de teor, principalmente administrativo, visando garantir o atendimento à qualidade de saúde e também conseguir manter essa rede credenciada e própria do Instituto. Nós fizemos alterações importantes na tabela de remuneração, e aqui eu destaco principalmente uma atualização completa na tabela de remuneração de serviços odontológicos, que padecia de atualização realmente há mais de 10 anos, e com isso nós já percebemos no início desse ano um aumento no número de credenciados no interior do Estado, que, sim, ainda está aquém do que é o necessário, e estamos trabalhando para continuar aumentando e expandindo esses credenciamentos. O credenciamento hoje odontológico aberto para os credenciamentos de odontologia é o maior já publicado nos últimos anos em expansão. Isso não restringe o trabalho do Ipseng. Hoje nós continuamos recebendo todos os dias demandas de alteração de remuneração e de implementação de nossos serviços. Esse serviço é feito diariamente pelo Ipseng, e, considerando a capacidade do Instituto de entregar saúde, nós vamos fazer a efetivação desses aumentos de remuneração. Nós, sim, temos uma deficiência grande no atendimento de consultas eletivas, como o Geraldo muito bem colocou. Isso se dá pela necessidade de um ajuste das consultas eletivas, do ponto de vista da remuneração, e que, como todos aqui sabem, é o atendimento mais demandado, principalmente no interior do Estado, porque é a porta de entrada, se não me engano, foi a Núbia que muito bem falou aqui, para a entrada dentro do sistema de saúde. E nós, com muita responsabilidade, temos buscado alternativas para o aumento dessas consultas. Por exemplo, nós já fizemos um aumento, que, sim, é pequeno diante do necessário, mas para os médicos que atendem dentro da nossa rede própria. E, falando especificamente da rede própria, queria até destacar aqui, em nome do diretor de saúde, Rodrigo Klempol, que ele encaminhou uma resposta, agradecendo o convite, sim, da Assembleia Legislativa, mas, como estamos aqui falando de um aspecto geral do atendimento de saúde, e que incorpora, sim, a rede própria, foi designado o meu nome para a participação aqui da comissão. Eu falei aqui fora do microfone que, quando é assim, a pessoa convidada nos informa, porque aqui, institucionalmente, no Poder Legislativo, está como diretor do hospital, foi convidado, não compareceu, não justificou a ausência. É assim que está nesta audiência. Porque, quando um convidado não vem, mas outro do governo está representando, essa informação é dada e vai constar, nessa dinâmica da audiência, pessoa tal representando, às vezes, uma mesma pessoa representa várias. E me permita, então, Pedro, só fazer uma consideração. Quem julga a necessidade da presença éramos nós. Nós achávamos que era importante o diretor do hospital, porque aqui tinha demandas de Belo Horizonte, tinha demandas estruturais, que poderiam, inclusive, ser aprofundadas se o diretor estivesse presente. Então, quando montamos uma lista de convidados, a gente a organiza de acordo com a leitura da audiência que se quer fazer. Então, ele não veio, não justificou, e não mandou a justificativa à Assembleia dizendo da impossibilidade, isso acontece, ou de que estarei representado por outra pessoa, isso também acontece, faz parte do processo. Mas eu comentei fora do microfone, que estou falando do microfone para ficar registrado, que constou para nós a simples ausência. Então, porque o processo, a Assembleia Legislativa é que pensa a sua dinâmica de fiscalização enquanto processo legislativo. Para nós era importante a presença dele aqui hoje. Às vezes, você tem várias pessoas do governo presentes em uma audiência da complexidade. E o IPSENG, nós, inclusive, nem fizemos um processo de chamar a CEPLAG para tratar da perícia, que tem a ver com a CEPLAG. Nós focamos hoje no IPSENG, entendendo a complexidade do caos que está e a necessidade de nós aprofundarmos em relação ao atendimento do IPSENG. e vamos fazer, em um outro momento, a discussão específica de perícia, que também tem muitos problemas, e aí sim convidando a CEPLAG. Por isso que nós nem convidamos a CEPLAG, porque, na organização, enquanto poder legislativo dessa audiência, nós focaríamos mesmo no IPSENG, que foi o compromisso feito na semana passada, em outra audiência, em que a gente deu sequência, só para a gente pensar o processo enquanto audiência pública. Era importante a presença dele. Estou lamentando a ausência. Era uma interlocução importante com a Comissão de Administração Pública da Assembleia e com encaminhamentos futuros, que com certeza serão feitos, considerando todas as questões seradizas em relação ao hospital. Então, só para explicar aqui a dinâmica para a gente. E te devolvo a palavra. Obrigado, deputada. E falando, então, da questão da rede própria, eu queria enfatizar que os investimentos na rede própria, vou destacar principalmente no Hospital Governador Israel Pinheiro, eles aumentaram o investimento em 2019, foi de 198 milhões de reais, e em 2023 ele passou para 364 milhões de reais, que eu percebi um aumento de mais de 80% neste investimento de fato efetivado. Então, como eu ia dizendo, esse é o caminho que nós estamos percorrendo com uma clareza e uma consciência muito grande de que esse caminho ainda é longo e que deve ser percorrido. E nós estamos trabalhando hoje no trilhar desse caminho com uma expansão dos credenciamentos de atendimento no interior do Estado, a contratação de profissionais dentro da rede própria por meio do concurso, estamos implementando novas formas de atendimento dentro da rede própria que possa expandir o acesso. O IPSENG também está recorrentemente analisando e acolhendo as demandas de revisão do plano de carreira e da remuneração, isso é um papel importante para a valorização do nosso servidor, que é quem entrega o atendimento de saúde na ponta, e é um compromisso do IPSENG hoje. Então, eu gostaria de esclarecer também alguns pontos específicos, por exemplo, de como o IPSENG tem buscado esse aumento de atendimento à saúde hoje. Eu gostaria de destacar, por exemplo, o caso que aqui foi mencionado do Hospital Márcio Cunha, que, a partir já do mês que vem, vai ter um acréscimo de mais de R$ 600 mil para o atendimento de Patinga e região, o que não compromete a nossa responsabilidade e a nossa busca de novos credenciamentos no Vale do Aço. Destaco também, por exemplo, do ponto de vista principalmente de atendimentos oncológicos, que o Hospital Luxemburgo vai perceber um aumento, ter uma liberação de aumento de mais de R$ 1 milhão para o próximo mês. Gostaria de destacar o trabalho especial que o IPSENG tem feito nas regiões Norte e Noroeste, que são, de fato, regiões que demandam uma assistência, uma contratação para a composição de um vazio assistencial, como os hospitais de João Pinheiro e Capelinha. No Triângulo, nós temos feito um trabalho especial de conversas diárias, por exemplo, com o Hospital Mário Palmério, para a continuidade dos atendimentos. Hoje, não há perspectiva de descontinuidade dos atendimentos do Mário Palmério. Isso sem comprometer, mais uma vez, o credenciamento de novos hospitais, que nós estamos em conversa dentro do município de Uberaba. E, além disso, no município de Uberaba, do ponto de vista de atendimentos eletivos, é um dos municípios com o maior número de especialidades previstas para credenciamento no município. Eu estou dizendo respeito aos editais de credenciamento que estão atualmente abertos, que nós estamos buscando esse credenciamento. Nós estivemos em uma reunião específica com representantes sindicais do Triângulo do Norte para endereçar a situação de Uberaba, Uberlândia, Araguari, e fizemos o credenciamento da Santa Casa de Patrocínio, por exemplo. Então, mais uma vez, eu queria destacar o compromisso do Ipseng, que vem sendo reverberado no aumento de investimento de saúde, tanto de cirurgias, de atendimentos, atendimentos ambulatoriais, hospitalares, e, principalmente, uma recomposição dos atendimentos odontológicos, que nós entendemos que é urgente essa recomposição de atendimentos oncológicos. E o primeiro passo foi dado, que é a da revisão da tabela de remuneração e a publicação de um edital de credenciamento que busca não só a recontratação dos prestadores que nós perdemos, mas como essa expansão. E, além disso, dentro do atendimento próprio, nós estamos buscando também a revisão da remuneração dos nossos prestadores. Ao final do ano passado, já fizemos algumas revisões importantes para a remuneração de servidores que atuam dentro da Geodonte, inclusive com a da consulta odontológica, e isso sem prejuízo de nós continuarmos recebendo as nossas demandas e as nossas atualizações de remuneração de tabela. É importante destacar também um trabalho que vem sendo feito do ponto de vista de conseguirmos colocar o pagamento do IPSENG em dia. Nós, hoje, estamos em uma média de nove dias para pagamento das nossas contas, que é um prazo menor do que a maioria dos planos de saúde. E isso nos dá credibilidade para conseguirmos novos credenciamentos. Estamos contratando novos médicos para o nosso setor de regulação para diminuir o prazo necessário para autorização e execução de procedimentos, principalmente os complexos e de urgência e emergência. E queria destacar também que nós estamos revisando a nossa política de questão dos contratos para não termos problema de cota em atendimentos de urgência e emergência, porque isso é importante destacar hoje. Atendimentos de urgência e emergência de atendimento do IPSENG não são contemplados no teto previsto contratualmente. Então, eu gostaria já, para dar um encaminhamento para a minha fala, deputada, é de reiterar o compromisso, sim, do IPSENG, não só na manutenção e na expansão duradoura dos atendimentos de saúde com qualidade aos seus beneficiários, do atendimento dentro da rede própria, na rede credenciada, da valorização dos seus servidores, da melhoria dos processos administrativos e também de uma governança transparente e comunicativa com as entidades sindicais e com os nossos beneficiários. E eu gostaria, evidentemente, democrática, com certeza, e eu gostaria também de dar certeza e dar a plena confiança de que absolutamente todas as demandas que foram mencionadas aqui nessa audiência pública foram acolhidas não só para mera reflexão, mas sim para resolução ou, no mínimo, para uma resposta que atenda às demandas dos nossos beneficiários. Obrigado. Obrigada. Pedro, então, considerando exatamente esse é o encaminhamento final, nós podemos marcar uma próxima reunião, que pode ser por audiência ou uma reunião no IPSENG, em quanto tempo para essas devolutivas? dos problemas que foram trazidos aqui. Isso é muito objetiva. Deputada... Deixa só ele me responder essa parte. Eu creio... Você fez toda a escuta. Então, as regionais, várias, trouxeram demandas. O João, por exemplo, trouxe uma visão geral, não só regional, mas várias demandas regionais foram apresentadas aqui. Os convidados e convidadas também trouxeram várias questões regionais e de estruturação. Então, em quanto tempo podemos voltar? Pode ser em audiência, pode ser em uma reunião no IPSENG, em que pudermos ter retornos dessas questões que foram tratadas aqui. Deputada, eu creio que, no máximo, em duas semanas, nós conseguimos dar respostas plausíveis e cabíveis a todos os questionamentos. Duas semanas, você me encaminha por escrito, a comissão. Com essas respostas, nós vemos o próximo encaminhamento. Duas semanas. Oi, Geraldo, por favor, no microfone. Eu tenho uma proposta para acrescentar nessa situação, que nós, geralmente, estamos fazendo reuniões do Conselho no hospital. Então, que a próxima reunião, que está para ser agendada, que nós convidemos a Beatriz, porque, na verdade, é uma deputada que veste a camisa nesse aspecto. E, lá, nós, além de apresentar para ela o hospital, acho que é fundamental ela ter conhecimento de como andam as questões lá dentro, e, aí, não vai ter como o diretor lá do hospital fugir, porque ele vai estar lá e vai estar presente, não tem como fugir da questão. E, aí, eu sugiro, deputada, que a senhora esteja lá com a gente, mas não fugindo das propostas de outras audiências, mas, como essa reunião deve estar para sair o mais urgente possível, e, também, já tem aí a demanda de duas semanas para dar resposta, é uma proposta que eu faço, e a senhora está lá com a gente, aí eu, Tieta, Marilda e companhia lá, nós vamos estar juntos. A gente avisa. Está bem. Só eu vou ser bem sucinto. No microfone. No microfone, Tieta. No microfone, por favor. Você é bem sucinto aqui. Eu também concordo que a audiência é documentada, fica gravada e tem o alcance, não só aqui para a capital, mas para os nossos colegas do interior. Até que a gente consiga repassar para eles, aí demora. Com certeza está todo mundo acompanhando. E, Pedro, você falou que a questão do plano de carreira está sendo acatada pelo Ipseng? Desculpe, Tieta, porque essa não é uma atribuição única, exclusivamente, do Ipseng, mas que há um entendimento de que há necessidade desse estudo, porque eu não sei ao certo, porque foge da minha alçada essa questão. Pois é, mas aí é isso que eu estou falando, porque as respostas, às vezes, a gente vem, e quando a gente reclama que as pessoas de competência não vêm para dar essa resposta, aí deixa, por quê? Por que a gente insiste muito? O plano que está lá, ele já está defasado. Já fizemos estudo, ficamos um ano inteiro, tivemos despesas, e aí conseguimos, fizemos tripartite, Ipseng, sindicato e CEPLAG. E aí o governo fala assim, mas só quando a lei de responsabilidade fiscal, a velha e malvada lei de responsabilidade fiscal, para nós, porque, se mexe no plano, atende, todo mundo atende o aposentado que não tem absolutamente nada, porque o Dati vai ficar lá, assim, capengando por causa dos penduricalhos, mas o aposentado nem isso tem. Então, corrigindo essa injustiça do plano, resolve aí uma demanda grande. E é de suma importância, e não tem nada a ver, a lei de responsabilidade fiscal vale para uns, não vale para outros, eu acho que o montante do que foi aprovado aqui, para a alta cúpula, não gastaria 50% para resolver nosso plano, nem isso, de tão ruim que está nosso salário. Então, aí quando você fala assim, ah, o entendimento, mas aceitar, ah, eu sei que há um entendimento, que vai aceitar, mas eu quero saber de concreto mesmo, concretamente, ah, eu sinto, eu gosto mais de você, mas eu sinto muito, posso te dar, porque eu não tenho, não é isso que a gente quer, a gente quer que nessas duas semanas venha um compromisso sério, pode, pode dar aumento para o governador, pode dar para nós também, secretário, enche de presidente, vice-presidente, sem quantos presidentes, e tudo com salário agora muito alto. Eu acho que essa questão do plano de carreira, então, o que eu queria te pedir, como é uma atribuição que depende da CEPLAG, você pudesse levar a demanda da CEPLAG e, no retorno dessas duas semanas, o que sobre a carreira, você também puder nos responder ou solicitar que a CEPLAG o faça. E aí, a partir do encaminhamento, no âmbito da Assembleia, a gente vê o que fazer, isso não invalida toda a luta. Aqui, e vamos sem ir lá no IPCEN. Sim, então, acho que esses encaminhamentos, antes, o João, a Maria está dizendo que você é parte da solução e está dizendo parabéns para você e sua participação enriqueceu as exposições e envergonha a governança. Isso só está lá no chat, está bem? Então, olha só, nós vamos ficar com esses encaminhamentos. Eu vou aguardar o convite para o Conselho de Beneficiários, mas lembrando que, quando tem votação aqui na casa, eu não posso me ausentar. Esse é o meu limite, comissão e plenário. Então, mas sim, irei. Eu acho que eu preciso fazer mais do que eu estou fazendo pelo IPCENG. A questão do plano de carreira, fica esse retorno. Vou aguardar seu retorno em duas semanas. E as visitas que foram ditas aqui, nós faremos. Isso não interfere no processo de encaminhamento. A visita ao hospital, ao centro de especialidades, nós vamos apresentar o requerimento. Outros requerimentos já foram apresentados em conjunto com o deputado Celinho, que serão votados na próxima reunião, recebidos e votados em reunião da comissão, que tem a quórum. E nós vamos, então, partir desses encaminhamentos para os nossos próximos trabalhos aqui. Posso fechar? Daqui a pouco tem outra reunião da administração pública aqui, que nós vamos votar. E o parecer dá em relação a FUCAM, que aí já é outra pauta de luta. A luta hoje aqui vai dar... Eram umas 12 horas de trabalho parlamentar aqui hoje, cumprida a finalidade da reunião. Eu quero agradecer às entidades sindicais, que em uma semana foram duas audiências públicas, com muita participação dos sindicatos, com temas que nós temos uma dificuldade em ter respostas objetivas do governo. Mas nós só conseguimos avançar e ter respostas quando nós nos movimentamos. Sem a movimentação nossa, o governo não vai se ocupar e nos responder, vai ocupar de ficar cuidando das mineradoras, de outras pautas, que o governo gosta mais. Mas temos que fazer a parte da gente, que é exatamente isso, tirar da invisibilidade as nossas pautas e fazer as discussões necessárias. Então, muito obrigada a todas as entidades, a quem esteve conosco. Foram mais de quatro horas de audiência. Agradecer ao Pedro pela presença conosco. E a presidência agradece, convida, convoca os membros para a próxima reunião. Eu não tenho que convocar para a reunião de agora, não. Não, não é, gente? Para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa noite. Obrigada, gente. Bom, gente, eu vou...